Bom dia a todas, a todos. Estamos aqui então para a terceira sessão do Círculo de Debate sobre Democracia, organizado pela Fundação Perseu Abramo e pela Fundação Friedrich Ebert. O debate de hoje será sobre o tema rolezinhos, consumo e periferia. Vamos contar com a presença da professora e pesquisadora Rosana Pinheiro Machado da Universidade de Oxford, Gabriel Medina, coordenador de juventude da Prefeitura de São Paulo e deve chegar o cisne da Associação dos Rolezinhos. A gente está aguardando a chegada dele. Vamos então começar com a Rosana, em seguida, fala o Gabriel e aí depois a gente abre para o debate, tanto com vocês na internet quanto presencial aqui. Então, por favor, Rosana. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer o convite, agradecer em especial ao Jean pela oportunidade de estar aqui debatendo com vocês. Acho que tenho certeza que vai ser uma manhã muito rica e eu estou muito ansiosa para discutir com vocês algumas consequências da pesquisa que eu venho fazendo há algum tempo, já desde 2009. Sou antropóloga, sou etnógrafa, então eu venho trabalhando, sou gaúcha, então venho trabalhando na periferia de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, especialmente no Morro da Cruz, que é a maior zona periférica da cidade de Porto Alegre. Também venho acompanhando o que vem acontecendo no Brasil e nas demais cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro. E esse trabalho é realizado em conjunto, gostaria de mencionar, com a professora doutora Lúcia Scalco, que ela faz um trabalho no Morro da Cruz há mais de dez anos e eu sou uma colaboradora nesse trabalho, embora meu enfoque seja o consumo popular. Mas a questão que me trouxe para os rolezinhos, porque eu já vim estudando esse tema pelo menos cinco anos, não rolezinho, eu digo, eu separo entre o rolezinho minúsculo e o rolezinho maiúsculo, né? Então a gente vinha trabalhando com esses jovens há pelo menos cinco anos, a gente trabalhava, a gente pesquisava o fenômeno dos bondes de marca em Porto Alegre e que é um fenômeno do Brasil todo, que tem diferentes facetas e eu penso que o rolezinho é uma parte dessa cosmologia juvenil, é parte de ir durante o dia ao shopping center e zoar, namorar e posteriormente à noite se vai barro e funk, se vai para outros tipos de diversão. Então a gente fazia esse trabalho com os bondes, a gente levava os meninos, a gente juntava três ou quatro carros e levava os meninos para o shopping center e acompanhava esses meninos nesses rolezinhos com R em minúsculo. Por muito tempo a gente fazia isso e nosso enfoque que era sobre, principalmente sobre o fenômeno das marcas, dessa apropriação, dessa sociabilidade juvenil. Mas o que trouxe um pouco o debate por um outro sentido, por uma outra esfera e me colocou numa outra posição de pesquisadora, foi quando eu publiquei um artigo no meu Facebook, foi um artigo extremamente espontâneo, chamado Etnografia do Rolezinho e esse artigo atingiu pelo menos milhares, milhões, pelo que eu pude acompanhar atingiu milhões de pessoas e com milhares de compartilhamentos. Isso me colocou numa outra posição no sentido de que eu tive uma posição privilegiada para observar a reação da sociedade brasileira àquele fenômeno. E isso tomou um pouco a minha atenção, porque o que a gente pôde perceber, tanto no meu site, tanto agressões pessoais que passei a receber, e tanto no meu site, no meu blog, que foi completamente invadido, e as reações no próprio artigo eram de uma violência, de um preconceito absurdo e de todos os sentidos. Então, também tentei trabalhar um pouco a análise desses comentários na internet. Eu não quero me estender, eu vou tentar levantar alguns pontos muito específicos, porque o tempo é curto e, geralmente, quando me dão a palavra, eu não paro de falar. Então, eu prometo que eu tentarei ser bastante sucinta. Eu acho que uma das questões, por que o rolazinho é tão importante para pensar o Brasil, isso é um pouco óbvio para todos que estão aqui hoje, mas eu acho que é importante começar falando, porque muitas pessoas tratavam, e até hoje continuam tratando, como um tema inútil, como um tema, por que o Brasil está se mobilizando por causa desse tema. Então, eu acho que, claro que isso é óbvio para muitos, mas é importante começar lembrando de que talvez é um dos fenômenos mais interessantes que aconteceu no Brasil nos últimos tempos, para pensar o preconceito racial, para pensar o preconceito social, para pensar a segregação brasileira que versa há muitos anos sobre esses dois Brasis. Um Brasil que deveria, supostamente, ser moderno, desenvolvido e branco, e outro que é o Brasil, o Brasil sempre marginalizado e criminalizado. Então, eu acho que o rolazinho é um fenômeno fundamental para pensar esse processo de criminalização que surge junto com o processo. No momento que se torna um fenômeno, há uma reação das camadas médias brancas, das elites principalmente, extremamente violenta em todos os sentidos, e, ao mesmo tempo, uma tentativa de criminalização, de associar o rolazinho ao arrastão e diversas outras questões, principalmente quando entra a força policial. E eu acho que, por ser um fenômeno global, não é só o Brasil que existem vários rolazinhos no mundo todo, ou seja, grupos jovens que vão ao shopping center e que têm uma característica em comum, que é uma certa duração às marcas. E isso é um fenômeno que eu acho que é um divisor de águas para pensar, durante, quando o meu post se tornou viral, a principal questão que se colocava, é um fenômeno político ou não, acho que todos estão bastante acostumados, ou bastante familiares com essa pergunta. é político ou não? Eu, de alguma maneira, quando eu estava respondendo à mídia, a minha primeira reação foi pensar, o que a gente entende por política? Claro que, muitas vezes, o jornalista quer fazer uma reportagem de uma página bastante sucinta, e ele não quer que a gente diga, vamos alargar o conceito de política, né? É ou não é? A verdade, na minha opinião, é que é um fenômeno que sempre foi político, se a gente alargar o conceito de política, não no sentido tradicional de movimento social, gestão coletiva organizada, isso não quer dizer que isso não possa se transformar, mas de que uma das principais questões que veio à tona foi a questão do direito à cidade, né? De que esses dois Brasis, que historicamente no Brasil, desde o início do século XX, quando os capoeiras no Rio de Janeiro iam para o centro e eram reprimidos, todo esse processo de, todo esse processo onde jovens vão, onde jovens da periferia vão para um espaço que não foi desenhado para eles, e ocupam, e sabem que muitas vezes a gente tem entrevista, dezenas de entrevistas e todos eles dizem, não é? Claro que muitos deles querem se divertir, querem namorar, mas há um componente político muito importante, e dos jovens da periferia, eu acredito que isso no Brasil todo, de que sabe da importância de se vestir bem, de usar marcas para ser aceito naquele espaço, né? Para ser aceito em lugares das cidades que não foram pensados para eles. E a reação das marcas ficou muito clara, e esse foi um dos temas que eu tratei no meu artigo, ficou bastante evidente o quanto essas marcas disseram, eu não, esse grupo não me representa, eu quero me dissociar, isso é um fenômeno global, é de todas as periferias, tanto do norte como do sul do planeta. Então, essa ideia de transformar a pobreza, essa ideia da periferia que deveria ser um lugar pobre, um lugar de pessoas vitimizadas, isso é um componente extremamente político, de uma apropriação de um espaço, e de coisas e espaços que não foram feitos para eles. E essa consciência de serem seguidos nos shopping centers, porque um dos assuntos que foi pouco estudado durante esse fenômeno, pouco falado, se falou muito da polícia, mas se falou muito pouco da segurança privada dos shopping centers, que foram extremamente cruéis, e que muitos jovens que não são, ou que não é do rolezinho maiúsculo, não é desse movimento maior que tomou o fenômeno, mas que estão acostumados, muitas vezes, a lidar com uma segurança ostensiva que segue, que não deixa de juntar mais de três jovens juntos, porque vem a ideia do bando, que é um perigo aos frequentadores do shopping. Então, eu acho que isso também é uma questão muito importante, essa tensão que se forma, e que principalmente se formou depois que se tornou um fenômeno. Bom, se as pessoas tinham dúvida se era um fenômeno político ou não, fica bastante claro que, depois do que aconteceu em dezembro e janeiro, acho que não há mais dúvidas. Por diversas razões que eu vou aqui resumir o que eu venho trabalhando, e eu gostaria muito de ouvir isso para ver se vocês concordam que isso faz algum sentido, porque são coisas que eu tenho pensado, discutido, principalmente na periferia de Porto Alegre, que é o lugar de onde eu faço a minha fala, e analisando a fala de alguns líderes, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. O que eu penso, o que eu acho que ficou muito mais positivo desse processo, é que como essa violência, eu sempre uso a ideia de que os ratos saíram para fora, o que aconteceu com o Ralezinho, muito semelhante à política de cotas, a diversas políticas onde os ratos saem para fora, de uma forma extremamente violenta e agressiva, com um discurso, eu cataloguei os comentários, pelo menos dois mil comentários que eu tive a oportunidade de analisar, e são todos comentários, eles remetem, todos são familiares a esse tipo de comentários, vocês todos vão lembrar muito claramente. O primeiro é de que esses jovens são vagabundos e deveriam estar trabalhando, porque não pegam uma enxada, porque não dão um rolezinho numa agência de emprego, mas tem um imaginário muito claro associado à classe e à questão racial, porque isso não se fala de um jovem, ninguém falaria isso de um jovem de 16 anos, branco, de uma escola privada brasileira, não se pensaria que ele teria que estar trabalhando, mas sim que ele deveria estar curtindo, que é um direito dele. Mas o segundo, os crimes de racismo que vieram à tona durante o processo são incontáveis, e que foi impossível trabalhar e punir, porque foram milhões de comentários que falavam, vamos, isso, esses jovens devem apanhar, esse grupo, essa gente da favela, favelada tem que apanhar, tem que levar porrada mesmo da polícia, eu tentei pessoalmente denunciar o que eu pude, mas é impossível, diante de tanto desse ataque. E que eu acho que aquele preconceito que os jovens relatavam, eu não estou falando aí de novo do rolezinho com R maiúsculo, mas desses jovens que sempre foram ao shopping namorar, que sempre em turma, sempre foram em 10, 15, 20 pessoas, dar um rolezinho no shopping antes de ir para o baile funk, eles sempre sentiram preconceito na pele, sempre anunciaram que é importante se vestir bem, porque são seguidos, porque são barrados no shopping, mas o que aconteceu, e isso ficou bastante claro na página que eu criei no Facebook, chama Obrigado Rolezinho, e que as pessoas, os jovens da periferia do Brasil todo começaram a comentar, é que esse preconceito que de alguma maneira, de pessoas que não estavam vinculadas a movimentos sociais, ele rebateu de forma muito clara. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma sociedade, uma, a direita, e toda essa gente que sai para fora de uma maneira extremamente agressiva, agressiva e preconceituosa, racista, de todos os modos, essa violência brutal, perversa, e faltam adjetivos aqui para descrever esse processo, é interessante, o lado positivo disso é que isso rebateu como um espelho de pessoas que, muitas pessoas, pelo menos o que eu tenho observado, que não eram, que não pertenciam a movimentos sociais, que simplesmente tinham a ideia de, eu tenho o direito de ir lá, de me vestir bem, eu só quero passear e namorar, e de que isso voltou para a periferia de uma maneira muito, de uma maneira única. E isso, acho que não tem ninguém que não discutiu, nenhum jovem que não discutiu esse tema, e não começou a vincular essa coisa só do consumo, talvez como diversas participações pulverizadas, porque diversos movimentos sociais, diversos atores sociais, se vincularam ao fenômeno, e eu acho que o interessante disso, a riqueza disso, e o que a gente tem que pensar a partir de agora, eu acredito que esse seja o objetivo do debate, é pensar como todos esses atores que estão se aproximando, de atores políticos que estão se aproximando, que já são da periferia, ou que não são da periferia, partidos, movimentos sociais, como esses grupos todos, eles estão trabalhando o tema dentro de uma agenda política. A grande questão é, isso precisa ser, eu acho que o grande nó é, isso precisa ser politizado ou não. Eu não tenho ainda uma visão clara, a não ser que eu ache o estudo muito positivo, esse processo, e que eu acho que o que é fantástico nesse processo, é que o consumo, ele continua sendo uma questão central para esses meninos, as marcas, e que é algo extremamente que a gente pode colocar, a gente vinha discutindo, eu vinha discutindo antes com o Jean, numa discussão de dominação, de pessoas que simplesmente querem pertencer à ordem, ao status quo, mas o que acontece hoje, isso tem uma literatura imensa na academia, que vem discutindo desde os anos 50, essa apropriação de símbolos que não foram feitos para eles, se isso é só submissão, se isso é resistência. Eu acho que não é nenhuma coisa nem outra, eu acho que o genial dos rolezinhos é pensar que essa galera que está, que realmente, a gente tem dezenas, centenas de entrevistas, de falam de como é importante se vestir bem numa sociedade como a nossa, mas como é esse consumo, como essas marcas, elas vêm não só num discurso vazio da marca por si próprio, mas ela entra dentro dessa cosmologia jovem e ela começa a ter uma apropriação muito positivada e que vai ganhando nuances políticas, e eu acho que o processo político, ele é inevitável, porque ele faz parte do movimento que a gente está vivendo no Brasil hoje, principalmente desde junho, e que esse Brasil, esses Brasis todos, eles querem falar, eles querem ter voz, e acredito que isso não, que há uma tendência a crescer e a aumentar esses debates, e eu não tenho, acho que cada um de nós está fazendo a sua parte dentro de pensar isso com os seus grupos, no meu caso, junto com a Lúcia Scalco, que a gente tem feito, é promover debates, debates na periferia de Porto Alegre, debates livres, com temas específicos, juntando o pessoal do hip-hop, do funk, dos rolezinhos, e eles brigam, o hip-hop briga com o funk, e isso tudo, e ao mesmo tempo eles falam de racismo, eles falam da realidade da periferia, mas falam também do consumo, o consumo, eu acho que não se pode ter uma ideia romântica, mas pensar o consumo e as marcas numa perspectiva mais antropológica, menos no sentido de dominação, mas pensar que isso faz parte de uma cosmologia, de um estilo de vida juvenil, de meninos que querem, e qual menino, qual jovem que não usa marcas, qual jovem, aí é uma outra questão, o papel das marcas, eu particularmente, como sendo uma pessoa de esquerda, com uma posição muito clara sobre as marcas, e como as marcas fazem uma campanha, um marketing perverso, para que as pessoas sejam apaixonadas por marcas, eu particularmente tenho uma visão muito crítica, mas quem sou eu para julgar a importância, a positivação desses jovens, que para eles é fundamental, dentro de uma estética positivada, de afirmação, de agência, e também de conteúdo político, a gente não pode pensar que as marcas são simplesmente algo vazio, como eu já coloquei, mas de que isso se integra, ele está criando algo novo, que eu acho que é realmente novo, que eu nunca vi em lugar nenhum do mundo, desses jovens que dão rolezinhos e que gostam de marcas, junto com um discurso positivo. Agora, o último ponto que eu gostaria de falar, e que eu sou muito crítica em relação a isso, porque isso também, o fenômeno que ganhou, ele se explica por diversas razões, principalmente quem está em São Paulo tem isso muito claro, porque que se tornou um fenômeno tão grande, principalmente depois do rolezinho de 6 mil pessoas, que gerou medo na população, mas ele também, claro, nesse momento em que a mídia queria continuar falando, queria continuar procurando política depois de junho, porque a mídia também precisava continuar e os movimentos sociais também queriam continuar e esse momento todo se une aos rolezinhos e transforma aquilo, ou tenta transformar aquilo no conteúdo político. E, de alguma maneira, mudou, mudou e transformou um pouco esse fenômeno do rolezinho com R maiúsculo. Então, isso, mas essa positivação do consumo, ela entra dentro de um processo de políticas, de valorização de políticas de inclusão pelo consumo e o meu ponto, trabalhando principalmente com os jovens da periferia no Morro da Cruz, é que o consumo por si próprio, ele não resolve, isso é evidente, mas a gente tem que comentar, o consumo por si próprio, essa política, a inclusão pelo consumo, ela não resolve por si próprio no momento em que ela não resolve as tensões sociais, então, o que a gente pode acabar, por mais que isso pode levar a alguma outra coisa, e o que a gente espera é que esses debates múltiplos, plurais, primeiro, abrindo um parênteses, o rolezinho são plurais, tem classe, todas as classes, até a chamada classe C, então, assim, de diversos lugares da periferia, desde a favela do menino que mora na casa de papelão, até aquele que mora num bairro de zona, de uma zona periférica, mas dentro de um prédio mais, uma classe média baixa, então, pensar que essa pluralidade toda, dessa politização, ela tem que avançar para algo mais amplo, ela tem que avançar para uma política de inclusão que não seja só pelo consumo, porque o consumo por si próprio, ele faz com que essa meninada toda, pelo menos que a gente tenha observado, é que eles adoram marcas, eles realmente resistem a essa condição que não foi feita para eles, mas depois casam, vão ter alguns filhos, e essa questão das marcas, sai, mas o que fica é uma vida de negação, de privação, que é a vida das favelas e das periferias das comunidades brasileiras, então, é fundamental que não pode, a inclusão só para a inclusão, sem um processo, sem um processo de capital cultural, capital social e capital simbólico, sem uma política realmente revolucionária e transformadora na educação, não vai adiante, o consumo é importante, ele alimenta, ele dá uma positiva, ele tem um papel fundamental de afirmação, as pessoas melhoraram suas condições de vida, mas sem educação, o ponto central é que sem educação e sem reformas estruturais da sociedade brasileira, que não seja só por inclusão pelo consumo, a gente não vai adiante, não vai adiante mesmo, porque o que aconteceu há dois dias atrás, com a morte do líder do Rolezinho, espancado num baile funk, é um alerta, e tudo o que vem acontecendo diariamente da violência nas periferias, o consumo pelo consumo, ele apaga alguns incêndios, ele apaga alguns fogos localizados, mas ele não resolve o principal problema da sociedade brasileira, que é uma política de educação consistente, real e revolucionária, no sentido estrutural de mudança da juventude brasileira. Bom, acho que esse é o meu principal ponto, de que o consumo é importante, mas ele não resolve por si próprio, ele sozinho não vai nos levar nada. Acho que é isso, obrigada. Muito obrigado, Rosana. Agora vamos ouvir o Gabriel. Bom, gente, bom dia. Queria cumprimentar aqui a Rosana, participando aqui do debate, conhecendo hoje, mas tinha lido o artigo, gostei bastante também das provocações que nos fez, cumprimentar o GE, agradecer pelo convite, o nome do GE a fez toda, tem outras pessoas, e a Fundação Pessoa Abram, me parabenizar por esse ciclo de debates, que já não é o primeiro, mas esse aprofundamento teórico, político, essa reflexão que nos ajuda a apontar deficiências e também no sentido de avançar no nosso projeto, que está em curso no Brasil, que a gente tem muitas conquistas, mas muitos desafios. Então, é um prazer estar aqui. Eu vou falar um pouco da Prefeitura, mas queria fazer uma fala mais também liberada, no sentido de refletir o fenômeno, porque eu acho que a reflexão sobre o fenômeno ajuda também a pensar respostas, acho que a Prefeitura não tem todas as respostas, tem construído algumas, mas muitas ainda precisam ser aprofundadas, experimentadas e refletidas. Então, acho que um pouco partindo dessa fala aqui, que a Rosana muito bem introduz, eu acho que é isso, o rolezinho aponta as boas coisas do nosso projeto, que é os últimos dez anos de ascensão social, de acesso ao consumo, de melhoria nas condições de vida dos jovens e da população em geral, mas ele também apresenta as fragilidades desse projeto. É o passo que a ascensão pelo consumo apresenta limites muito objetivos à sociedade brasileira, e estão aí as questões que estão colocadas para nós na perspectiva de, de um lado, combater o preconceito da classe média e das classes altas sobre o consumo dos mais pobres, porque isso está colocado, quer dizer, depois que a classe pobre começa a consumir, agora tem que ter responsabilidade ambiental, mas o cara nunca teve geladeira, nunca teve televisão, etc. Então, nós não podemos cair por esse discurso. Mas, de um outro lado, problematizar o modelo de desenvolvimento, refletindo sobre, bom, quantos carros provocam hoje no caos urbano, das cidades, quanto, a gente tem que também questionar alguns padrões de consumo, no sentido de construir um projeto de desenvolvimento inclusivo e sustentável, é também um desafio para nós, no sentido de ponderar algumas opções políticas e construir outros caminhos. E queria dizer também, que nesse sentido, eu acho que os rolezinhos, eles são a própria expressão de novos direitos da juventude que começam a ser colocados na arena pública, que não eram tematizados, principalmente porque, de um lado, o mercado respondia aos direitos da classe média, o mercado, o clube particular, privado, ou seja, a classe média já tinha acesso ao direito ao lazer, à cultura, ao encontro, à sociabilidade, e isso era garantido, não pelo Estado, mas garantido pelo próprio sistema privado, vamos dizer assim, ou seja, pelo clube ou pelo shopping que eles já frequentavam mesmo, já marcavam seus rolezinhos sem problema, não eram negros, não eram pobres, estavam lá mesmo. Então, o que eu acho que é muito interessante é que esse processo de ascensão social fez com que os mais pobres, os jovens negros de periferia, pudessem atematizar novas questões, porque até então, eles eram proletários, eles eram trabalhadores. A juventude, há dez anos atrás, no país, ou era desempregada, muito ferrada, não podia nem se dar o direito de pensar no lazer como uma possibilidade, era reprimida pelas polícias, ainda continua parte desse processo, mas estou dizendo assim, olhando alguns anos atrás, a gente percebe que essa juventude era pressionada a trabalhar muito cedo, ainda continua uma parte significativa dela, mas não tinha possibilidade nem de pensar nessa questão do lazer como um direito, porque é isso, até nos discursos preconceitosos, qual é a grande, muita gente pensa que os jovens, o que tem pra juventude? Tem que trabalhar pra não ser vagabundo. E isso pros pobres, porque pra classe média tudo bem poder viajar, se formar, ter tempo pra exercer sua formação, circular pelo país, viajar pelo mundo, essas experiências são bem vistas pra classe média, mas pros pobres tem que ser o trabalho pra não fazer besteira, pra não cair no mundo das drogas, pra não ter filho cedo, pra não criar problema pra sociedade. Então essa possibilidade do crescimento econômico deu também condição dos mais pobres e de famílias. O que eu percebi nos rolezinhos, claro que se misturam muito as classes, as classes não, se misturam jovens de diferentes situações sociais das periferias. Mas o interessante é que o que eu vi dos líderes, não líderes, mas dos rolezeiros mais famosos que apareceram, quando vinham nas casas verificavam, eles são fruto dessa chamada classe trabalhadora ampliada, que a gente não gosta muito da expressão da nova classe média, mas dessa classe C, que ascendeu, você via claramente, eram casas bem organizadas, os meninos tinham um quarto próprio, o pai se esforçava pra trabalhar e comprar produtos pra eles, enfim, roupas de marca, tênis, etc. E são famílias que conseguiram fazer com que seus filhos segurassem um pouco, no sentido de não ter que trabalhar. Então esse tema do direito ao lazer, do direito à sociabilidade, começa a aparecer com mais força na periferia. e permite que novas questões apareçam pra sociedade, que tem muito a ver com o que a gente vem discutindo, quem foi aqui da juventude do PT, quem acompanhou toda essa construção, a gente vem discutindo essa questão do direito da juventude há mais de dez anos, do direito ao transporte, do direito à mobilidade, do direito à cidade como um direito organizativo, de uma nova forma de sociabilidade juvenil, quer dizer, e a gente não conseguiu dar respostas efetivas para essas questões e isso estoura. E estoura por quê? Primeiro, eu acho que tem uma coisa, na minha opinião, que não é pequena. Os bailes funk, os chamados pancadores da cidade, começam a ser fortemente reprimidos. De um lado, são reprimidos pela polícia, de outro, tem problemas até do próprio crime organizado proibir, não estivemos em um, que foi um dos maiores bailes funk que acontecia no Sapopemba foi proibido pelo próprio crime, porque deu morte, problema, etc. Então, começa-se a ter um cerceamento de alguns bailes que eram pontos de encontro comuns, é um momento de férias, então, as portas das escolas não são mais o espaço de encontro, os meninos passam mais tempo na internet, começam a se comunicar com mais força na internet, então, tem a possibilidade de um fluxo maior de jovens se encontrando em torno de um gênero musical, que é o maior gênero hoje da cidade de São Paulo, na periferia, em torno desse, quer dizer, uma hora tempo expõe, no sentido de que a gente quer se encontrar, não dá para ser só encontros virtuais, então, não estou dizendo que o rolezinho não vem a acontecer e continua acontecendo, mas acho que o ápice dele acontece num momento interessante, que é um momento que gera e produz um pouco esse processo. E aí, dialogando um pouco com a fala aqui da Rosana, eu queria trazer mais dois elementos dessa discussão dos direitos da juventude que foram um pouco compreendidos. A partir da aprovação do Estatuto da Juventude no ano passado, que acho que aponta caminhos muito interessantes, não só na consolidação de direitos sociais aprovados na Constituição, em direitos mais universais, direitos mais estruturais, da reforma da educação, enfim, políticas estruturais de reformas que o Brasil precisa fazer, mas na compreensão também de direitos específicos da juventude que pouco são lidos e que precisam ser reatualizados no processo de conquistas na sociedade brasileira. Como o direito à experimentação, o direito ao exercício da sexualidade, à iniciação sexual, porque é um momento também de muito, de começo da libido, de poder produzir, começar a namorar, de se encontrar, isso estava muito forte nos rolezinhos. Onde é que esses jovens da periferia namoram? Porque o jovem da classe média tem o seu quarto na sua casa, etc., muitas vezes os pais são mais liberais por determinadas questões sociais, acabam deixando... Onde é que o jovem namora? Onde é que o jovem inicia a sua vida sexual quando tem uma condição social muito precária? Onde só tem um cômodo muitas vezes na casa que moram os irmãos no mesmo quarto? Então, acho que são discussões sobre direitos dos jovens desse momento da vida que precisam vir à tona. E queria, um pouco mais dos direitos mais estruturais, saindo do campo da especificidade da juventude, falar de duas questões fundamentais, que é a cultura, porque eu acho que está aí uma área que dialoga muito com as expressões e formas de convivência e ações da juventude, então, nós não estamos falando de alguma coisa diferente. O funk é uma expressão cultural. Os rolezinhos vêm muito da questão do funk. Então, nós temos uma política cultural de disputa de valores efetiva na sociedade brasileira. Começamos com algumas experiências como os pontos de cultura, algumas iniciativas, mas, de fato, é um investimento em cultura no Brasil e uma política cultural mais estrutural ainda muito aquém do potencial que o país tem, inclusive, de constituir isso como identidades, como inovações, como transformações do seu povo. E a questão das reformas na cidade. O descompasso entre melhorias da porta de dentro, essa especificamente tem usado muito, com as melhorias da porta para fora. Então, obviamente, ele consegue mais consumo, ele acessa mais consumo, mas ele passa duas horas, três horas no transporte público apertado e ele não tem aí tempo livre para poder sair com a namorada, de poder vivenciar isso com a família. Ele vive situações de muita insegurança na cidade, quer dizer, o projeto de transformação das cidades foi também aquém desse projeto de crescimento econômico, de ascensão pelo consumo e isso, certamente, nos coloca um desafio muito forte no tema da reforma urbana, no tema da mudança, principalmente dos centros metropolitanos e das capitais, etc., no país. Acho que eu acrescentaria nesse processo da reforma educacional brasileira alguns temas que eu acho que juntos poderiam produzir mudanças significativas acompanhadas de direitos específicos da juventude. Bom, eu acho que esse tema do direito à cidade é um tema muito importante porque as cidades têm sido desenvolvidas muito a partir dos interesses do mercado, dos interesses privados, especulação imobiliária, o avanço ser a ideia da cultura do medo para construir uma política de segurança privatizada, e aí a gente fala dos seguranças do shopping, a própria, assim, vazando seguranças privadas na vida da cidade, quer dizer, bairros ricos de São Paulo, você tem seguranças armados, etc., ninguém pode circular, está tendo até uma polêmica agora com os corredores de ônibus lá no Ipiranga, não sei se vocês viram, no Cambuci, e num panfleto lá da associação, do que estão contra o corredor, dizem, ah, os pontos de ônibus podem trazer gente estranha para cá, quer dizer, tem aí uma disputa da cidade entre o público e o privado, que muitas vezes o privado ganha, e o que nós estamos vendo nas periferias é a ausência completa de equipamentos públicos de sociabilidade, de vivência cultural, de experimentação esportiva e, fundamentalmente, equipamentos que também possam trabalhar a dimensão da educação não formal. Eu acho que esse é um tema muito importante que a gente tem que trazer, claro que nós precisamos transformar o ambiente escolar num outro ambiente, porque hoje muitas das escolas, principalmente ligadas ao ensino médio, estão virando cadeirões, três trancas para entrar na sala, enfim, é um problema, mas nós também temos que começar a valorizar espaços, equipamentos que produzem outro tipo de políticas voltadas à educação não formal, centros de cultura, centros de juventude, experiências que podem ajudar também a construir outro tipo de vocação e outro tipo de formação que não essa muito engessada, que permita outras expressões, inclusive a utilização de jovens que estão nas periferias, que têm muito conhecimento, muitas práticas, muitas possibilidades, arte-educadores, grafiteiros, pessoas ligadas à cultura, os próprios funkeiros, DJs, produtores, enfim, que podem ser também agentes de transformação e junto com uma política nesse campo podem ajudar a produzir novos valores e novas culturas. e, acho que já está dando o meu tempo, eu queria falar muito dessa questão da violência policial e do preconceito, acho que a Osama trouxe bem as marcas ainda de um apartheid brasileiro, que muitas vezes tem dificuldade de incluir de fato as classes populares, mas dizer que a violência tem sido uma marca dessa geração. Acho que está aqui o Danilo, o Paulo, saiu recentemente uma pesquisa sobre a violência policial em São Paulo, muito interessante, que fala que, de fato, as vítimas da violência policial são jovens negros, 60%, segundo a pesquisa, acho que tem outros elementos que a gente pode explorar, mas a violência tem marcado essa geração e a gente tem dito que, muitas vezes, a ausência de equipamentos, a ausência de políticas, a única política que chega para uma juventude pobre e negra é a violência policial como a marca da presença do Estado. Acho que essa é uma discussão muito importante porque isso sim, e acho interessante que se discutiu isso no último ciclo, porque esse tema tem tudo a ver com democracia, quer dizer, a relação do Estado a partir das suas forças de segurança, da permissão ou não do uso da cidade, de como elas controlam os territórios, tem tudo a ver com o exercício do ir e vir, do exercício da possibilidade de experimentação da cidade, dos seus equipamentos, do acesso a ela. Então, acho que esse tema da violência policial tem tudo a ver e nós podemos trazer o judiciário para esse debate, porque se também parte do preconceito se dá pela sociedade, agora, quem foi lá e autorizou as liminares foi o Poder Judiciário, que é uma caixa fechada e não se sensibiliza com as demandas sociais, não consegue se abrir para essa nova dinâmica social que vem sendo organizada no Brasil, com a política de cotas, com a inclusão de negros na sociedade, não se abre para isso, continua sendo um espaço fechado da elite branca de reprodução dos valores de uma sociedade excludente. Então, acho que também nós temos que discutir o judiciário, porque, inclusive, o Ministério Público deveria ter a função de purir as polícias, de investigar as polícias, de conter também esse avanço da violência policial na nossa sociedade e não faz. Pelo contrário, ajuda os shopping centers a fazer liminares que proíbem a entrada de jovens típicos dos rolezinhos, que aí vale o tipo da roupa ou vale a cor. E os jovens que estão com os produtos consumidos nos shoppings, isso que é o mais interessante, provavelmente aquele jovem consumiu aquele tênis de marca, aquele boné naquele shopping, quer dizer, ele sozinho com a família é bem-vindo, mas um grupo não é permitido. Então é um paradoxo interessante para a gente poder também trazer para o debate. Eu acho que um pouco de vista da prefeitura só para fechar, a gente buscou constituir os espaços públicos como espaços de convivência, então uma parte dos rolezinhos começaram a ser marcados nas praças, nos parques, estimulando um pouco também os equipamentos públicos da prefeitura podem estar abertos para essa experiência, para essa vivência. Acho que falta a gente melhorar os equipamentos públicos para receber essa galera, porque a gente tem demandas deles por som, por outras coisas que os parques estão mais preparados, mais adaptados para isso, mas vejo como muito positivo a gente começar a constituir políticas e processos de ocupação dos espaços públicos na perspectiva de ajudar a transformar um pouco esse culto que tem do shopping como um grande espaço de encontro. Certamente, nós não vamos ter uma boa sociedade, nós não vamos ter uma boa sociabilidade se o shopping center se constituir como um único espaço de convivência e de encontro juvenil. Nós precisamos produzir, construir outros processos e certamente uma grande política que reconstitua equipamentos públicos, parques, praças, como espaço do convívio, como espaço de encontro diferente, de produção de cidadania, de recuperação da dimensão pública da cidade é fundamental para a gente construir uma outra cultura social, para a gente construir uma outra sociedade pautada na igualdade, pautada na justiça e que possua outros valores, valores que combatam preconceito racial, preconceito de classe, preconceito que tem se expressado, inclusive na morte, esqueci de falar, acho que vale lamentar a morte do Lucas Lima, 18 anos, que também não só se expressou a cultura da violência, mas a cultura do machismo, porque era a mulher do outro, mexeu com a mulher do outro, ainda não está bem esclarecido o fato, mas algumas declarações dizem um pouco isso, ele mexeu com a mulher que era do outro e o outro se sente no direito de também tirar a vida de uma pessoa, então também aí está uma disputa de valores presente, lamentar essa morte porque era um jovem com uma liderança, com um potencial que se vai num processo muito violento a partir de uma briga num pancadão, num baile funk da cidade. Então é isso, agradecer o convite, espero que eu possa ter contribuído, estamos aí para as questões, para o debate, para a gente continuar. só queria acrescentar um pequeno comentário, eu fiz vários comentários, não vou continuar porque não é esse o momento, mas acho que a última questão que tu colocaste é fundamental sobre a questão de gênero e que, só para a gente levantar esse ponto para o debate depois, porque os rolezinhos é um fenômeno muito associado aos homens da periferia, de que as meninas, as minas vão atrás e os meninos desfilam com as marcas. Então acho que essa questão também de gênero a gente tem que depois levar para o debate também porque não pode ser negligenciada. Obrigado por levantar. Eu até participei de um debate que eu estava com o Drubel, eu fiz um debate sobre rolezinhos com a Drica, que é uma rolezeira mulher e foi muito legal poder ver a perspectiva feminina de uma rolezeira. Mas aí depois no debate eu posso contar um pouco dessa discussão que ela trouxe para nós elementos muito interessantes e eu queria falar de um conflito que teve entre jovens organizados da periferia e ela no próprio debate que eu acho que vale para a gente depois aqui colocar. Muito obrigado Gabriel, muito obrigado Rosana. O Sidney chegou, mas vamos primeiro abrir para o debate, para o Sidney ir chegando, bem-vindo. Então está aberto o debate. Lucinei, por favor. bom dia a todos e todas. Meu nome é Lucinei, eu venho do movimento sindical rural, então foi sempre muito debatido a perspectiva da juventude rural, da mulher jovem rural, então a gente vem dessa dessa lida, dessa batalha e é muito interessante esse debate e eu conversava com os companheiros que nos remeteu muito a nossa adolescência no campo, a nossa juventude no campo com esse movimento dos rolazinhos, porque o jovem rural muitas das vezes ele estuda na escolinha rural e depois ele vai para a cidade, termina o percurso na zona rural e vai para a cidade. Então esse momento que chega na cidade é um momento muito violento para o jovem que está acostumado com a sua realidade. Então ele encontra com as marcas, ele encontra com a mochila diferente, com o tênis, enquanto na zona rural praticamente existe uma igualdade, todo mundo vai de chinelo na escola, todo mundo coloca o material num saco plástico e vai para a escola, todo mundo vai a pé para a escola. Então esse momento que chega na cidade é um momento de violência, inclusive há uma discussão muito grande com o governo federal do não fechamento das escolinhas rurais e da ampliação do ensino no meio rural, que é uma preservação de uma característica do meio em que a gente vive. Então a gente discutia muito isso, porque ele chega na cidade e ele é caracterizado como o bruto, como o feio, como o atrasado. Então, quando na verdade existe uma resistência muito grande e até porque o jovem rural ele começa a trabalhar muito cedo. Então existe a propriedade, o assentamento, a propriedade de agricultura familiar tradicional e desde muito cedo ele vai para a lida, ele vai para a roça, acompanha a família porque o trabalho é familiar. Então é um jovem rural trabalhador que começa muito cedo. Então, quando se debate essa questão dos rolezinhos, realmente vem à tona essa questão das diferenças, das diferenças sociais. E a gente percebe claramente a mudança que está acontecendo no país. Quando você tem um grupo que quer consumir. E aí eu acho que é muito importante a gente separar o debate do que é consumismo e do que é acesso. Acho que esse é um ponto fundamental. O que é o consumismo e o que é realmente o acesso que as pessoas estão tendo nesse momento no país. Acho que esse é um debate fundamental. E eu penso, já para terminar também, eu penso que a política ela deve se aproximar da juventude. as instituições devem se aproximar da juventude. Criar esses espaços de discussão. Porque muitos de nós somos frutos de um debate, de um espaço que foi criado para debater política, para criar consciência política. E eu acho que é um momento muito crucial de que as instituições façam esse debate. A importância que tem a formação, como se aproximar, como criar espaços de inclusão para a juventude. E eu acho que esse é um debate que a gente precisa fazer em cada instituição da qual a gente faz parte. É isso. Bom, bom dia a todas e todos. Meu nome é Juninho, sou militante do Círculo Palmarino, que é uma entidade do movimento negro e que no contexto do rolezinho construiu o rolê contra o racismo, que foi uma experiência que não tinha pretensão de instrumentalizar os rolezinhos, mas de simplesmente escancarar o debate político que todo aquele fenômeno e esse fenômeno que está rolando produziu e a necessidade de trazer alguns elementos importantes. mas antes de entrar no debate queria agradecer o convite aqui na figura do Jean, representando aqui a Fez e parabenizar pela iniciativa junto com a Fundação Pessoa Abramo. Acho que esse ciclo de debates é fundamental para a gente aprofundar questões e elementos importantes da conjuntura e os desafios que a gente tem para pensar uma política nesse campo da esquerda para o nosso país e para o mundo enfim ter uma leitura aprofundada dos principais elementos que estão colocados aí na nossa conjuntura. Eu queria primeiro dizer que eu sou um entusiasta dessa discussão dos rolezinhos desde quando estourou esse fenômeno e até arriscaria em dizer que eu particularmente sou muito mais entusiasta dos rolezinhos do que das jornadas de junho porque não que eu não negue a importância das jornadas de junho mas eu acho que os rolezinhos assim como a Rosana apresentou aqui muito bem traz um conjunto de elementos de discussão que vai no seio do que é a dinâmica da política nacional até a política que acontece nas periferias acho que ele nos permite refletir analisar e pensar coisas nas mais diversas esferas eu acho que do ponto de vista do rolezinho em si o que me chama mais atenção é que ele produz um processo pedagógico ele escancara a existência do racismo até escrevi um textinho na época dizendo o seguinte aquilo que nós enquanto movimento negro falamos cotidianamente da existência do racismo da necessidade de combatê-lo o quanto ele é escruturante na sociedade brasileira o quanto isso está associado a uma relação de classes etc com um fenômeno como esse isso se escancara e transforma um caráter pedagógico que permite fazer esse debate com a sociedade de forma aberta e legitimando aquilo que a gente vem dizendo há muito tempo então acho que isso é um elemento muito interessante esse caráter pedagógico de abrir esse debate sobre o direito à cidade como o Gabriel coloca sobre a questão da segregação socioespacial a questão do racismo o direito de ir e vir etc como os vários elementos que foram colocados aqui então isso é muito interessante um outro elemento que eu acho fundamental além da análise do próprio fenômeno do funk e é interessante que no processo de resistência negra ao longo da história do Brasil a cultura sempre foi um elemento importante desde a construção de identidade como a formação de uma estética a formação de uma ação política de resistência etc seja com a capoeira seja com as religiões seja depois com o samba com o próprio hip hop e eu acredito que o funk hoje é um fenômeno das periferias e tem um forte componente étnico racial e é um elemento também de resistência tem uma série de contradições de prós e contras mas que não pode ser negado como fenômeno e dado a sua devida importância na atual conjuntura local um outro elemento para ir concluindo que eu acho interessantíssimo da gente discutir que tem a ver com o que a Rosana coloca no final da fala dela que é os limites e o próprio Gabriel também reconhece isso dos limites desse projeto que se construiu da inclusão apenas pelo consumo então isso para mim é central para entender esse debate dos rolezinhos então a questão do consumismo apesar de todos esses elementos que ela coloca que é um debate global em especial no Brasil isso teve uma conotação política muito grande e estimulada no último período e isso mostrou que de fato você pensar uma pequena inclusão pelo consumo sem de fato garantir uma distribuição de renda que ainda tem uma diferença então se aumenta o consumo mas não se distribuiu a renda no país ainda há uma grande concentração de renda e etc e sem a garantia de mecanismos básicos do avanço da infraestrutura da educação da saúde etc mostra um limite bastante desafiador não só para os governos mas para um projeto político de nação então acho que esse debate ele é central e aí por fim mesmo o debate sobre como o Estado se relacionou com o fenômeno dos rolezinhos acho que isso é interessante a gente analisar então primeiro a justiça como que a justiça ela mostrou todo o seu viés extremamente conservador e agiu de forma protecionista aos grandes centros de comércio garantindo lá as liminares quase que instantaneamente para impedir a questão do acesso dessa juventude em bloco a esses espaços de consumo então a justiça inclusive acho que foi o grande pivô para o escancaramento do caráter de segregação dos rolezinhos a justiça foi fenomenal para garantir para mostrar de fato de que lado que a justiça joga na nossa sociedade e aí isso nos faz refletir sobre o processo de encarceramento em massa da nossa juventude é só um pequeno exemplo de como a escrutura da justiça no Brasil está extremamente ligada a uma elite conservadora racista que persegue a nossa juventude e a nossa população em outras esferas do ponto de vista do governo estadual a gente tem aí o que é inerente a ele então qualquer coisa que é estranha a ele ele reage de forma violenta põe a polícia para resolver e não foi diferente nos rolezinhos a primeira reação que o governo do estado teve foi botar a PM dentro dos shoppings para reprimir a juventude então atira depois pergunta o que está acontecendo depois teve que recuar diante dos acontecimentos do ponto de vista do governo municipal eu acho que teve também uma uma dissonância num primeiro momento onde por exemplo o próprio prefeito deu algumas declarações que me incomodaram no início dizendo o seguinte olha isso é um problema nosso e nós vamos resolver isso tirando essa juventude de dentro dos shoppings então nós vamos criar alternativas fora do fora dos shoppings para poder dar resposta a esse problema então fica tranquilo aí donos de shopping nós vamos resolver de outra forma isso porque a gente vai criar espaço nos parques em outros lugares como se se resolvesse de forma tranquila dessa forma então eu acho que também houve uma inabilidade claro que depois aí o Gabriel pode até falar um pouco mais sobre isso eu não nego a importância da prefeitura pensar políticas para essa juventude nas periferias no parque outras alternativas mas eu acho que naquele momento esse tipo de resposta mais serve aos empresários aos donos do shopping do que de fato entender aquele fenômeno e de certa maneira até legitimar aquele espaço então enfim são apenas provocações aí contribuições aí para o debate vou fazer só uma perguntinha depois o Danilo e a gente abre para vocês comentarem um pouco o que parece muito interessante é que os rolezinhos são quase um caso um símbolo desse fenômeno aí que a gente vem pensando analisando e também participando que é o nulismo que ao mesmo tempo ele põe e coloca uma força da periferia isso na última década tem um próprio discurso que eu ouvi de vários rolezeiros e tudo mais tem esse orgulho da periferia da favela e tudo mais quer dizer é uma mudança simbólica e política importantíssima para o Brasil e ao mesmo tempo ele tem tem essas essas digamos ambiguidade das conquistas todas que já foi dito aqui o que eu em parte vocês já comentaram isso um pouco mas eu eu queria colocar duas perguntas assim para vocês uma é como a esquerda né pode dialogar se abrir essa energia social despertada né pelos rolezinhos que tem inclusive essa questão que eu acho que esteve sempre de alguma forma embora entre aspas marginal na esquerda brasileira um pouco de ter uma uma esquerda alegre de alguma forma né ou uma coisa digamos oswaldiana que é um certo carnaval no carnaval da política e que tem essa coisa mesmo desejo sexual e tudo mais de que é que é muito interessante eu acho e é e eu vejo como uma coisa de esquerda como que a esquerda poderia se abrir um pouco a isso e por outro lado imaginar que embora em São Paulo isso esteja fechado esse canal que são as cotas nas universidades públicas né estaduais mas boa parte eu entendo são muito jovens e vão entrar na universidade numa em parte nova universidade como que vocês enxergam isso qual uma contribuição que poderia vir daí contribuição política do desse pessoal Bom dia a todos e todas meu nome é Benino Moraes eu sou da CONEM que é a Coordenação Nacional de Entidades Negras e represento a CONEM no Conselho Nacional de Juventude com o Juve bom espero a CONEM é uma entidade do movimento negro né pra quem não não conhece espero não falar demais porque eu não estruturei bem aqui uma fala vou fazer talvez um conjunto de comentários e tentar finalizar com questões as falas de vocês e também o que a gente até então nas organizações do movimento negro temos refletido sobre o fenômeno dos rolezinhos enfim a gente vê que tem uma série de elementos aí alguns acho que talvez o conjunto deles vocês citaram que tem a ver com com constelações de raça no Brasil raciais de classe de idade de estilo questão do funk e também uma performance de gênero muito relacionada a esse fenômeno né e aí eu vejo que a gente faz muitas vezes uma leitura a partir das desigualdades que se criam por conta desses marcadores né seja de raça de classe de idade de estilo de performance de gênero de gênero mas a gente também tem que tentar refletir e essa é uma discussão que o movimento negro traz historicamente também a necessidade do reconhecimento de certas diferenças e da valorização de certas diferenças também estão aqui relacionadas a esses marcadores né acho que são dois movimentos na verdade que tem que estar em conjunto né quer dizer a gente reconheceu o conjunto de desigualdades que se processa por conta desses marcadores mas também um conjunto de diferenças tem que ser reconhecido e valorizado né que do meu entendimento né a reação conservadora aos rolezinhos tem tanto a ver com a necessidade de reafirmar certas desigualdades como também de rechaçar certas formas de expressão próprias da juventude negra periférica funkeira enfim né então na verdade são dois movimentos que estão estão relacionados e acho que tem que fazer parte da nossa reflexão e aí do ponto de vista dos direitos na verdade que os rolezinhos acho que colocam em discussão quer dizer antes disso acho que o fenômeno mais do que o fenômeno dos rolezinhos em si mas a reação conservadora a esses rolezinhos escancarou mais uma vez para quem precisava de mais provas o racismo institucional tanto do estado como do mercado e da sociedade civil brasileira ou seja toda a sociedade nacional atravessada pelo racismo institucional se expressou nessas esferas no estado principalmente pela polícia mas também pelo judiciário e muitas vezes também em certas respostas governamentais no mercado os donos de shopping e aí a violência privada que eu acho que a Rosana chamou a atenção no final eu acho que a gente tinha que também começar a problematizar e discutir as repercussões da violência privada que entram na mesma chave da legitimidade da violência feita pela polícia quer dizer que certos grupos certos tipos sociais que são identificados com uma tem uma identificação étnico-racial tem uma identificação de classe tem uma identificação de idade certos grupos podem ser reprimidos podem ser mortos no limite que é o que a pesquisa que Oscar eu tive a oportunidade de participar mostrou sem sem nenhum quer dizer segundo os dados que a gente conseguiu levantar três vezes a população negra é morta três vezes mais do que a população branca por ações policiais três vezes mais do ponto de vista do percentual se a gente for comparar 60% mas se a gente for pela taxa de 100 mil habitantes são três vezes mais mortos pessoas negras do que brancas por ações policiais ou seja existe um tipo social que pode ser morto existe um tipo social que pode ser reprimido então e esse racismo institucional passa e aí também vai na questão quer dizer do ponto de vista do direito à cidade do ponto de vista do direito à vida segura do direito à experimentação a expressão e função da arte da cultura a participação a partir desse conjunto de direitos o que a gente pode pensar que são especificidades que a gente deve considerar dessa juventude negra polo periférica que emerge porque existem especificidades que devem ser orientadas para ter acesso a esses direitos que são universais mas sem a garantia do reconhecimento dessas especificidades muito provavelmente se a gente for só na chave da desigualdade que é fundamental mas se a gente não for pela chave do reconhecimento dessas diferenças provavelmente a gente vai perder uma coisa bastante importante outra questão é a seguinte a gente escute aqui que o direito ao consumo aliás é o consumo que foi o carro-chefe para a inclusão mas o consumo vem também com ele é possível por conta da ampliação do direito ao trabalho e aí também e também tem a ver também com a ampliação do direito à educação trabalho consumo e educação do ponto de vista do acesso nos últimos anos nós tivemos uma ampliação mas aí o que eu coloco em questão é a qualidade tanto do acesso ao trabalho quanto do acesso ao consumo e também do acesso à educação na verdade é qual a educação que se é uma educação que não reconhece as diferenças étnico-raciais que não por exemplo a gente tem 10 anos da lei de 10.639 que mudou o LDB e deveria garantir o ensino da história da cultura da África dos brasileiros no ensino básico e a gente ainda hoje está fazendo cursos de complementação na verdade de formação continuada para os professores porque os currículos nas universidades não mudam e aí na verdade até o governo federal tem muito pouca ingerência às vezes os governos estaduais também tem muito pouca ingerência porque na verdade é o poder constituído dentro das universidades que faz não mudar os currículos que consumem que aí a gente tem tem que falar não só da glorificação das marcas que tem uma perspectiva crítica mas também do ponto de vista do pensar a sustentabilidade quer dizer qual forma de consumo a gente está de fato dando possibilidade de acesso à maioria da população e o direito ao trabalho que na verdade boa parte da juventude que tem direito ao trabalho e os pais desses jovens muitas vezes tem direito ao trabalho precário quer dizer no momento a gente tem uma oferta de empregos grande mas a mudança de emprego todas as pesquisas sobre emprego mostram isso a mudança de trabalho também é muito frequente e os trabalhos também são muito precários quer dizer então pra mim e aí eu queria que vocês comentasse essas questões estão relacionadas do ponto de vista do trabalho consumo e educação também na qualidade do acesso a esses direitos e o outro conjunto de direitos quer dizer que especificidades vocês entendem que são necessárias contemplar pra de fato chegar a essa juventude de regra periférica que hoje tem acesso a uma série de direitos que não tinha há bem pouco tempo mas ao mesmo tempo é que mais morre nas periferias urbanas seja das grandes censas seja das cidades médias Obrigado Danilo Rosana Muito obrigada pelas questões eu vou fazer um comentário geral sobre alguns pontos que me chamaram a atenção da fala de vocês e acho que um ponto em comum acho que uma coisa vai me levar a outra eu vou responder do modo geral acho que todas essas questões são completamente cruzadas e dialogam entre si eu queria falar o primeiro ponto eu gostaria de tocar no papel da justiça eu também sempre bato muito na tecla da justiça conservadora preconceituosa por outro lado eu acho que é importante olhar e não sei se vocês concordam comigo eu não analisei estatísticas não tem se vocês se vocês tem essas estatísticas por favor me ajudem a pensar com isso mas semana passada eu estava em debate e levantou a mão um dos advogados que deu a liminar positiva aos rolezinhos e aí ele colocava que a quantidade de liminares a favor foi muito grande também então eu penso em que eu não consigo avaliar em que medida a gente não há também uma sociedade por um lado eu penso será que não há um grupo também dentro do próprio campo jurídico que não que não que pensou não há um direito de ir e vir até porque as leis que foram usadas para proibir a entrada dos jovens são leis completamente arcaicas e uma grande parcela me parece da população esse é um fenômeno muito interessante para pensar porque ele também ao mesmo tempo que ele teve uma reação reacionária conservadora horrível ele também teve ele conseguiu a simpatia de grupos que não são de esquerda e que se sensibilizaram com o direito dos jovens de ir ao shopping então isso também é muito interessante e um dos pontos que eu acho fundamentais para a gente enquanto ativistas políticos pesquisadores é dialogar não só com a periferia porque eu acho que a gente fica fixado e eu mesmo em conversar com o pessoal da periferia mas atingir esse público e atingir informar e dialogar com esse público de camadas médias operadores do direito operadores do campo do estado que estão definindo essas questões e que não necessariamente tem uma posição uma posição clara contrária e que esses operadores a gente tem que saber dialogar porque em íntima instância vão ser pessoas fundamentais para 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 deliminares ou não e eu queria também tocar um ponto várias questões a questão de criar espaços de sensibilidade eu acho super importante a periferia qualquer periferia brasileira é precária mas eu não gosto disso como colocou o Juninho eu não gosto dessa posição nós vamos criar espaço de lazer para acalmar o shopping center porque eu acho que a riqueza do rolezinho no debate público e no direito à cidade eles eles poderem transitar onde eles quiserem e no centro da cidade no lugar de onde for no bairro que for seja de elite ou não mas a gente vive numa sociedade tão cruel que no momento em que a periferia invade um shopping isso vai ser considerado uma invasão e a elite vai migrar para outro shopping esse mecanismo perverso do racismo brasileiro que se perpetua nos últimos 100 anos é que a gente não consegue resolver porque assim como a gente falou do nulismo e eu concordo plenamente na questão nessa questão da positivação da periferia de pensar e tem várias coisas nos últimos anos que de fato mudou por outro lado é um processo com a mesma força de brutalidade de pensar de pensar isso é coisa eu trabalhei em escola em escola fui professora em escolas de elites por muitos anos no Brasil tive bastante contato com juventude de camadas altas brasileiras e é cruel e muito rápido os mecanismos de auto de auto afirmação da identidade de mudança de espaços muito rapidamente e de ridicularização porque o rolezinho também ao mesmo tempo trouxe um debate ele trouxe também a ridicularização que foi algo que o Juninho colocou então o grande não é como que a gente trabalha essa positivação sem que ela não seja abafada pela ridicularização do outro e aí que eu digo que sem reformas estruturais na educação a gente não avança porque não há uma mudança esses jovens eles podem não adianta se não puderem circular num serviço de transporte eficiente se não puderem circular de maneira digna e ter projetos de qualidade aí voltando vindo para a questão do Danilo como esses projetos eu acho que o ponto fundamental é a qualidade mas eles são importantes não acho que a gente não pode simplesmente rechaçar todos os projetos porque como a questão do consumo ela leva a outras coisas a mesma coisa que a educação acho que diversos esses programas de bolsa para a UNE financiamento eles são muito importantes ainda que acessem como um primeiro passo mas não se resolve porque esses jovens juntando também com a questão do G.E. mesmo que estejam recebendo um ensino em universidades privadas muitas vezes muito precários e muito de muito pouca qualidade de pouco de que não tenha aquele aquele pensamento livre que muitas vezes se tem nas universidades federais do livre pensamento do exercício do pensamento livre mas a ocupação em espaços universitários sem dúvida muito importante como um primeiro passo é isso isso também é lugar comum nos movimentos sociais que já vem discutindo mas desses jovens de poder acessar universidades como e para voltar para a periferia e levar um debate de maior qualidade outro outro aspecto sobre a qualidade do consumo além eu concordo plenamente também com seus comentários acho que além de ser um trabalho precário além da educação ser precária a maioria das escolas é uma carência de capital humano de infraestrutura de todos os aspectos é o último lugar que o jovem quer estar na escola a questão do consumo acesso ao consumo ele também a gente também tem que tocar na questão do acesso ao crédito de que do endividamento da sociedade brasileira que também ele trabalha precariamente mas está todo mundo endividado de uma maneira acesso ao consumo mas se endivida então isso também é que consumo é esse e o último ponto sobre a nossa esquerda alegre eu concordo mas por outro lado tem uma esquerda também que está muito brava com os rolezinhos e que acha que isso não é política e que não consegue pensar não consegue pensar em política em transformação a partir do rolezinho e é uma grande parte da minha esquerda que está muito ranzinza e reclamando mas que bom que a gente tem uma esquerda uma boa parte talvez a maior dela essa esquerda alegre que eu acho que eu não incluo que eu acho que começando pelo Juninho vou procurar comentar um pouco as perguntas eu acho que está correto mas o problema é que desde junho as coisas têm sido complexas e a compreensão dos fenômenos tem sido muito complexas numa rapidez que ninguém consegue dar resposta acontece um rolezinho e outro dia pergunta para o prefeito até você entender o fenômeno de o que a gente faz a sociedade reclamando a pressão etc do ponto de vista público nós demos uma resposta o seguinte os equipamentos públicos estão abertos para os encontros dos jovens agora isso não pode significar a tirada do shopping eu até disse numa reunião tive algumas reuniões que estavam lá empresários não sei o que os empresários mas a prefeitura tem que ajudar eu falei então dá o dinheiro para a gente organizar os eventos nos parques quer dizer as marcas tem que se comprometer também a fazer parte desse projeto porque é muito fácil vocês criem processos quer dizer só falta agora a prefeitura pagar para fazer eventos para tirar do shopping qual é o compromisso dos empresários inclusive de criar porque é óbvio gente que é o seguinte nós não vamos ser contra nós temos que permitir que todo mundo circule mas não é possível fazer encontros de 20 mil jovens em um shopping center por questões de segurança por questões então um pancadão não consegue ser nenhum do shopping tem lugares que a gente vai ter que discutir onde são onde a gente pode dar vazão a determinado número de pessoas porque é questão de segurança é questão de vazão tem questões aí de fundo que precisam ser discutidas das pessoas não é do shopping sei lá 10 mil pessoas no mesmo local a saída de emergência comporta se dá um incêndio as pessoas conseguem sair então tem questões que precisam ser refletidas e que eu acho que é um pouco isso a prefeitura ela se colocou primeiro não criminalizando o funk isso desde o começo desde quando deu uns pancadões o pedido do governador Alckmin foi me ajudem a fechar os pancadões a prefeitura falou não nós vamos dialogar com os funkeiros e vamos pensar como é que a gente constitui espaços possíveis organizados etc que diminua os ruídos entre jovens e população porque tem tem um conflito de gerações esse é um debate também que a gente não colocou aqui mas existe um conflito de gerações na comunidade quando o jovem faz um pancadão e fecha a rua ele incomoda a senhora o velhinho o cara que está com o filho recém-nascido porque o som é alto porque tem bebida porque as pessoas se encontram tem coisas que acontecem enfim essa questão do encontro de gerações e a ausência da cidade pensar os espaços da juventude que eu acho que é uma coisa por exemplo uma das coisas que seria muito legal para além de fazer a questão de espaços de educação não formal seriam clubes públicos e espaços noturnos para os jovens se encontrarem porque a balada faz parte de uma geração sair para a festa beber se encontrar curtir namorar faz parte de todo mundo todo mundo tem isso então que tipos de clubes públicos a gente poderia fazer nas periferias que tivesse isolamento acústico adequados porque nem todo jovem pode ficar refém de uma bilheteria privada de 30, 40 reais sabe eu estou aqui só trazendo um tema que é muito longe porque também o Brasil tem problemas estruturais até para a gente chegar a resolver algumas coisas nós precisamos resolver outras questões que precedem mas estou aqui colocando o campo do horizonte da gente olhar para a perspectiva eu acho que é isso a gente tem todas as respostas possíveis e concordo muito com essa linha bom como dialogar com essa energia social dos jovens eu acho que nós vamos reformular completamente nossa forma de pensar política e acho que a esquerda tem essa tendência de querer politizar o rolezinho de vamos lá vamos organizar os jovens para o partido vamos não sei o que quer dizer acho que a beleza desse fenômeno a beleza desse fenômeno é espontaneidade eu já disse isso acho que o Sid não pode comentar eu tenho algumas questões aqui até com associação e tal porque eu acho que o bonito é essa desorganização dos jovens é o que eles expressam não estou dizendo que ele não tem que ser organizado não é isso o fenômeno foi espontâneo foi desorganizado não partiu de nenhuma organização política não partiu de nenhum sindicato não partiu de nada e junho também então tem semelhanças em junho nesse sentido de que há novas dinâmicas sociais sendo organizadas há novas formas de fazer política sendo organizadas que passam por outras linguagens outras estéticas outras formas de construir política e o interessante não é a gente querer politizar isso é a gente perceber o que tem de política ali e como é que a gente conversa com essas formas de fazer política porque são formas de fazer política que a esquerda não está compreendendo a esquerda não está conseguindo olhar não está conseguindo e a esquerda pensa o seguinte como é que a gente vai reformular para cooptar isso como é que a gente vai reformular a gente passa um verniz para dirigir isso como é que a gente mas não é é diálogo é mais horizontal as pessoas se conversam não tem mais ninguém que quer ser organizado como um bando que vai atrás de um grande líder não tem esses jovens estão falando mais de política esses jovens conversam mais eles têm opiniões eles querem olhar no olho das pessoas eles querem sentir confiança e eles querem perceber as suas novas bandeiras sendo colocadas para o debate eu tenho eu estava falando com o Jean sobre isso por exemplo a gente como resposta é falar reforma política um jovem que estava nas ruas em junho óbvio que quer uma outra democracia e uma outra política questionou as instituições mas a esquerda vem e diz a reforma política isso não conecta com o Junior porque eles não compreendem entende a gente não traduz isso para as questões concretas de uma democracia mais permeável de uma democracia mais real de uma participação direta efetiva porque fica no âmbito das formulações antigas não essas bandeiras já eram nossas então a gente sabe o que essa juventude quer e tem uma arrogância nossa de achar que a gente tem as respostas para tudo e de que as nossas propostas antigas elas estavam formuladas e dadas então como dialogar com essa energia é se reciclar é se reformular repensar as nossas dinâmicas políticas é olhar para os movimentos que a gente construiu até aqui e ter unidade unidade para tentar compreender essa nova dinâmica social que surge no Brasil porque senão nós vamos ficar para trás e estamos ficando para trás nós já estamos discutindo um pouco isso é a contribuição desses jovens que acessam a universidade eu acho que é um pouco essa nova dinâmica política se faz também por certa medida para os jovens que acessaram mais informação e que estão trazendo para as suas comunidades essa informação não é pouca coisa em que eu entendo e concordo um pouco do que a Rosana colocou mas não é pouca coisa para uma família que nunca teve acesso a universidade ter um filho que mesmo com um curso de baixa qualidade etc acessou a universidade ter um diploma e isso do ponto de vista da autoestima da mudança esse cara ele vira uma liderança não uma liderança política mas uma ele é ouvido mais ele tem a opinião dele é mais considerada pela família pela comunidade no quarteirão todo mundo vai dizer ó aquele menino lá vem com diploma certamente na formatura dele o bairro vai porque é uma forma da comunidade dizer pô a gente está assim então eles certamente poderão produzir uma política diferente e uma dinâmica social diferente acho que isso pode ser muito interessante eu acho que o Danilo traz é muito muito legal porque assim de um lado é reconhecer a especificidade e de outro é ajudar a promover esse canal de diálogo intergeracional entre a cultura do povo negro e esse jovem que está vindo quer dizer é reconstituir referências no sentido de reconhecer identidades reconhecer marcas reconhecer estéticas né desde a estética da roupa da linguagem de como se comunica do que quer fazer de como interage no bairro né essa dinâmica social da favela desse pertencimento mas também a gente promover algumas políticas recuperem memória que criam identidade do povo africano e do povo brasileiro que se misturou mas qual é a identidade religiosa por exemplo fazer um encontro dos griots com esses jovens quer dizer eu acho que tem coisas aí que nós precisamos também recuperar numa dinâmica social que precisa reconstituir um tecido né identitário do povo negro que muitas vezes não consegue transmitir sua cultura porque a educação não reconhece porque muitas vezes os jovens não valorizam aí oculto a marca etc então eu acho que é muito legal isso que você traz quer dizer é tentar entender essa dinâmica que eu acho que eu já falei um pouco mas é também conectá-la a uma ancestralidade aí no sentido de valorização da cultura do povo negro no país que vem se perdendo e se deslacerando né por um avanço do capital etc e tem todo acordo com você na questão da qualidade do trabalho etc porque de fato o que a gente questiona na nova classe média o conceito da nova classe média que quando a gente vai olhar os salários estão entre 1.500 2.000 e a gente sabe que para os padrões de consumo e processo há uma educação de qualidade privada porque acaba tendo que pagar a escola para ser de qualidade plano de saúde de fato com 1.500 2.000 mesmo 3.000 uma família não consegue ter acesso a todas essas questões e ainda depende muito dos serviços públicos portanto ainda nós temos uma ponte a esquerda tem uma ponte a ser feita com essa geração no sentido de convencê-la de que o Estado é importante de que as políticas sociais são importantes porque ela depende ainda de muitas dessas políticas ela não se emancipou completamente e não está no mercado a última coisa eu já me estendi mas a última coisa que eu queria dizer no diálogo com a Drica que a gente fez e foi muito legal ela foi muito espontânea para que vocês vão no shopping a gente fala para se beijar para se conhecer eu vou tirar foto adoro tirar foto com a galera eu falei um pouco o que era e tinha uma galera do Capão Redondo organizada uma molecada que nem é assim partidária mas é de um grupo mais organizado faz manifestações pelo transporte é politizada e eles ficaram muito irritados com a menina muito irritados e aí eu fiquei tentando quando abriu as perguntas a primeira fala foi mas o que você acha Drica do projeto educacional brasileiro e da política cultural aí porra aí eu fiquei e depois além dessa pergunta o menino expressou mais uma coisa ele disse assim é porque é foda a gente organiza uma manifestação com o MIM 2000 lá por causa da ponte do M.B. Mirim do transporte lá do Jardim Índia vão até a subprefeitura andando quilômetros pra brigar lá com a subprefeitura fazer um monte de luta e você que aparece na veja na folha quer dizer a nossa luta não é reconhecida a gente faz tanta coisa lá e você de repente vira um fenômeno porque vai beijar e vai curtir um shopping né tô falando aqui das contradições até da própria e eu achei demais isso esse diálogo e essa discussão e aí eu disse pra eles eu pedi a palavra antes porque óbvio que a menina chegou e falou a proposta educacional que eu acho que a escola é muito ruim e que eu adoro ficar na porta da escola pra encontrar galera pra tocar ideia ouvir funk beijar e tal e a escola é uma merda é isso que eu acho no projeto educacional do país eu falo com muita sinceridade expressou de fato o que era mas aí eu cheguei pra eles e falei olha não vou citar os nomes dos meninos lá que reclamaram eu falei acho que vocês tem que agradecer a Drica porque sem politizar sem organizar grandes manifestações sem fazer nada ela trouxe pro debate ela trouxe pra cena pública além do debate do racismo tudo isso que a gente falou ela trouxe o direito ao lazer como um tema fundamental dessa juventude e se o Estado reconhecer isso como uma questão fundamental além da ótica que a gente sempre diz política de juventude é ou pra conter o problema porrada política de controle ou pra formar pra ser um bom cidadão um bom adulto então educação e formação pro trabalho ela trouxe a dimensão que a gente discutia na política de juventude que é uma das mais centrais que é o direito de ser jovem de experimentar de não ser só um adulto responsável ou ser um problema mas essa dimensão da cultura e do lazer que é fundente num processo de formação de experimentação do jovem enquanto jovem não no futuro né o jovem no presente e sem vocês perceberem ela tá colocando isso pra vocês então não sejam inimigos né briguem contra o capital briguem contra um inimigo é outro não tá aqui entre vocês eu queria só relatar isso porque eu acho que isso foi um diálogo muito interessante que traduz um pouco dos nossos desafios no sentido de tentar pensar novas dinâmicas políticas de como é que a gente vai organizar novas demandas e novos direitos bom vamos abrir uma uma segunda rodada de segunda e última né de intervenções tem aqui na sala quatro inscritos agora cinco e duas perguntas chegaram pela internet então aí se vocês concordarem encerro aqui as inscrições sim claro então vamos na ordem Sérgio Fábio Paulo Gonçalo e as duas perguntas bom dia como sempre tem sido muito produtivo o debate aqui esse ciclo de seminários tem acho que está avançando no sentido da gente conseguir identificar elementos de onde que é o objetivo aqui né de onde o projeto do PT ele está ganhando novos desafios e onde a gente precisa avançar com críticas ouvindo críticas ouvindo novos pensamentos novas ideias e aí para dar equilíbrio eu queria bater uma dentro e uma fora adentro eu lembro muito uma não adentro eu lembro quando eu trabalhava com política por juventude quase dez anos atrás em Santo André a dificuldade que era para a gente discutir com quem coordenava a política de participação na cidade porque a gente queria criar dentro do orçamento participativo que era premiado na época estava ali com boas práticas novas formas avanço da democracia e a gente queria discutir a participação da juventude lá dentro e uma dificuldade muito grande de compreensão da geração anterior que estava avançando no seu momento político mas nos cobrando de que a juventude não participava uma fala muito forte é porque participação era 68 participação era guerrilha participação era movimento estudantil a luta contra a ditadura a criação do PT o papel da juventude nas novas greves nas novas e vocês não participam e aí nos anos 90 a gente viveu de fato uma sombra disso a grande participação era o fora-cola era o impeachment e aí depois ia ficar poxa mas é tão engraçado todas as derrotas que a esquerda sofreu nos anos 90 no Brasil a gente estava lá e como é que a gente não participa e aí agora é isso muito mais claro porque novas formas de participação novas linguagens novas questões e aí pra mim eu lembro muito da visão gramixiniana de política que a política ela é produzida nas demandas cotidianas das pessoas então a gente não tem organização política por trás não tem liderança horizontal não existe movimento horizontal não sei existe sim acho que existe acho que o novo nunca existiu antes de existir então ele quando ele surge ele nunca tinha existido então rompe paradigmas e as demandas reais eu acho que do Brasil são outras e hoje você tem novas linguagens novas formas de participação e aí acho que o Gabriel representa um pouco isso aqui como é que a gente lida com isso a gente fica no meio a nossa geração porque a gente toma porrada dos mais velhos porque fica avisando olha tem coisa nova surgindo e toma porrada dos mais novos que estão na rua reivindicando coisas coisas que como o Gabriel apontou eram nossas demandas quando a gente era da juventude do PT então acho que isso é um elemento agora pra fora eu queria sim uma coisa que a Luciene colocou que acho que é muito importante é distinguir tem um aumento histórico no Brasil na crise de 2008 que a saída apontada do ponto de vista macroeconômico é o consumo pra garantir que a crise internacional não bata no nosso mas isso não pode ser confundido com políticas de acesso social que era o que tocava antes o governo que é não dá pra dizer que luz pra todos minha casa minha vida aumento do salário mínimo o Enem não estou falando nem do ProUni porque a gente sempre teve muito debate sobre o ProUni mas pra mim você ter uma prova nacional de acesso à universidade é transformador no Brasil pode não ser em outros países mas no Brasil muda a estrutura do ensino universitário falta mais falta programa falta um monte de coisa mas o Enem não pode ser reconhecido como não pode ser negado enquanto um acesso à universidade Bolsa Família tinha uma militante do movimento rural a gente sabe que o efeito desse pouquinho de renda monetária que cai no campo e isso isso é como foi colocado acesso ao consumo mas é no sentido de acesso ao consumo às necessidades básicas das pessoas que o nosso Brasil moderno e arcaico negava então estamos trazendo essas pessoas pra modernidade e aí pra dentro a crítica é o seguinte que modernidade que a gente quer isso que precisa ser discutido o Brasil ele avança mas pra onde e talvez por a gente só nos defender defender o governo que é uma coisa importante não pode ser negado que foi esses 10 anos no Brasil mas discutir pra onde vai no futuro tá bom modernizando o país mas qual a modernidade que a gente quer pra onde que vai esse acesso ao Brasil então eu acho que tem que dividir um pouco essa crítica a questão do consumo porque tem um consumo que é acesso básico às necessidades não dá pra dizer que luz pra todos eletricidade é pra promover compra de geladeira né muito mais que isso e mesmo assim a importância de uma geladeira numa casa numa determinada região do país também é muito mais do que simplesmente a compra da geladeira numa grande magazine aí então acho que só ponderar essas questões né bom dia meu nome é Fábio eu sou militante do movimento reforma já e bem antes de tudo eu acho que esses ciclos de debate estão sendo um aprendizado né mais do que tudo e bom queria começar comentando algumas questões do Gabriel do Juninho é pra dizer que aí discordando um pouco do Juninho concordei com a maior parte apesar é dos debates posteriores do rolezinho que a prefeitura fez eu acho que a primeira ação da prefeitura e do Haddad foi positiva no sentido assim de dar o sinal de vamos tentar entender o que está acontecendo aí eu não sei se é uma uma visão minha comparando com a atitude da prefeitura em junho do ano passado quer dizer então que foi um avanço né pode ser que o parâmetro não seja tão assim mas eu acho que foi um avanço ele pelo menos deu aí depois claro acho que foi inclusive o netinho de pau falou vamos tentar fazer o rolezinho no estacionamento do shops que aí é que entra na questão do né é um absurdo mas só um comentário é e aí o outro uma outra questão que o Gabriel colocou que pegou um pouquinho no meu calo que é a questão da reforma política é eu não sei eu acho que justamente o ciclo desses debates é pra tentar trazer uma síntese não pra ficar aqui debatendo mas sim aplicar na nossa realidade prática então em junho do ano passado é claro que as pessoas a juventude não sabia sabia a pauta específica mas não pedia reforma política mas eu creio que a nossa a nossa função em entender é tentar trazer outras pautas e aí sim eu acho que inclui a questão da constituinte que a Dilma trouxe depois foi embora reforma política etc e aí trazendo pros rolezinhos que você comenta que a esquerda tenta politizar isso e aí a questão que a Rosana trouxe que é o meu problema que eu quero tentar entender sobre o processo pedagógico disso o processo político-pedagógico como que vocês veem isso quer dizer como que a juventude que tá participando disso ao enfrentar a segregação na cidade não digo nem do Estado porque pode ser que o Estado faça políticas públicas pra essa parcela mas a segregação das outras classes da própria sociedade civil por exemplo na questão do ônibus pode ser que o prefeito faça as linhas dos ônibus mas a outra classe vai falar olha que isso tá causando trânsito os pobres estão comprando carros então quer dizer eu quero colocar essa questão pra tentar entender esse processo pedagógico da juventude em questão da política da participação como que vocês veem que um possível futuro de participação política seja partidária seja outro tipo participação mais horizontal queria que vocês dessem a opinião em relação a esse processo pedagógico muito obrigado pela oportunidade de poder estar debatendo isso aqui com contribuições tão seminais e eu vou dividir a fala aqui em três partes queria passar uma visão acerca do processo que é coisas que me inquietam e gostaria de compartilhar uma pergunta ao Sidney e uma fala um pouco mais ranzinza eu gostaria eu gosto muito da visão da antropologia que procura dar uma premência à voz do outro por conta da minha própria formação em antropologia tanto que em diversos momentos da minha trajetória eu me associei politicamente à direita que o Jean chamou de Oswaldiana a esquerda Oswaldiana é porque não é porque eu preciso eu preciso eu preciso eu preciso eu preciso mandar a minha fala a esquerda festiva e de alguma forma eu acho muito é muito importante para a gente que está no campo da luta pelo direito da juventude contra o racismo contra a discriminação que haja eventos como esse do rolezinho porque isso potencializa a nossa ação política rapidamente nas nossas redes todo mundo começou a analisar o processo mal tinha acontecido já tinha gente opinando sobre tudo existe um outro movimento que foi visto que foi a que foi a politização do evento que também eu acho que a gente acertou mais uma vez agora tem uma questão muito antiga na esquerda no campo da esquerda que é quem pode falar pelo subalterno né o Gramsci já já problematizou isso um pouquinho os estudos pós-coloniais problematizaram também né com o estudo da da espiva que sobre o texto chamado pode subalterno falar é e é muito tranquilo para a gente aqui que fez movimentos da antiga fez movimento de bairro está em partido político está em conselhos está em prefeituras está em governos é muito tranquilo para a gente falar aqui que é legal isso agora quando esse momento passa a gente sabe qual o destino que essas juventudes que estão aí engajadas para onde que elas vão vão voltar no ciclo comum delas e se a gente não for dizer não chegar e falar assim ó a importância do partido é essa e essa e essa a organização é essa e essa porque quando o ciclo se estreita só quem segura a gente não são nossos amigos não é nossa família não é o dilema entre conhecimento econômico baseado no consumo e na imprensação de direitos não é isso quem segura a gente é essas nossas organizações é quem é mais velho que a gente quem está em posição mais privilegiada que a gente eu queria fazer uma pergunta para o Cid e chamar ele pelo nome pelo sobrenome e falar qual a organização a qual ele pertence porque o Jean é da Fez o Gabriel é da Prefeitura e a Rosane é da Oxford mas eu não posso eu não posso fazer isso eu acho isso acho que a gente tem essa responsabilidade de chegar neles de chegar eu falo neles porque eu de fato não faço rolezinho embora já já tenha feito em outros momentos em que isso nem tinha nome exatamente agora então assim eu acho que a gente tem que assim não nos perguntar a gente tem que explorar as possibilidades enquanto militantes que somos de diversos espaços privilegiados explorar as possibilidades de criar a esfera institucional acerca desse tema e dizer sim a Prefeitura tem responsabilidade sim o governo do Estado tem responsabilidade existem instrumentos de construção que é chato é ruim a gente sabe como é difícil construir uma organizaçãozinha como é difícil construir uma grande organização de movimento social mas são essas pessoas as que dedicam a vida a uma luta política que conseguem efetivamente a partir delas que a gente consegue construir uma um processo histórico de transformação social porque sem isso é eu quero dizer novamente aqui me associo a a a festividade do evento positivamente agora as marcas sempre tiveram presentes no ambiente das periferias o hip hop sempre usou as melhores marcas só que quando a conversa foi pra fazer política e aí não teve não teve outras não teve o caráter festivo até porque a estética enfim mas o movimento de mulheres negras agiu fundamentalmente pra formar militantes do hip hop eles foram chutar o Cajamar nos anos 90 se fechar sem festa quer dizer deve ter festa porque no Cajamar tem festa nós sabemos disso mas era um regime de formação disciplinada né e eu acho que é não tem talção não tem tal terra e eu queria perguntar pro Cid no seguinte qual é o futuro no médio prazo dos rolezinhos no sentido de conseguir construir uma uma rede sólida de luta por direitos é isso sim obrigado 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 os palestrantes e uma vez mais obrigado pelo ciclo muito muito rico muito instigante né como se fala aqui né eu realmente concordei me identifico muito com essa fala do Gabriel em algum momento ele falou da necessidade de dialogar com esses processos sem tentar nenhum tipo de cooperação na verdade quando eu penso nisso eu penso que que cada um tem que fazer a política da sua identidade né e nesse sentido qualquer coisa que vai além disso de algum tipo é uma cooperação é uma cooperação é uma cooperação quando a gente quer falar ou do jeito do outro ou tentando trazer coisas que não são próprias daquela identidade é verdade que nós somos todos militantes de esquerda e tal e nós temos esse olhar sobre as coisas então aqui um exercício de reflexão sobre o que foi o que aconteceu nesse início aqui mesmo é isso tentar todos tentando atribuir um certo sentido a isso e trazendo e puxando para o nosso lado eu não sei se isso está bem ou não eu acho que nós temos que estabelecer alianças em todo caso com com esses com essas expressões né mas mas não podemos nem tentar forçar uma politização que não tem nada a ver para mim nem sei se é possível sequer e eu concordo com a pergunta e eu gostaria justamente de ouvir o Ciginei que veio para ser ouvido também não só para ouvir então é isso é o dilema da esquerda né porque como interagir com essas coisas novas sem cooptar sem instrumentalizar vamos dizer essas lutas ao mesmo tempo o Gabriel falou uma coisa que foi a resposta da prefeitura aos rolezinhos é que eu acho que vai acabar que é contraditória com o que você falou mesmo é que 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 desnaturaliza o rolezinho porque alguém falou depois rolezinho sem Japan Center não é rolezinho é mas é verdade isso porque porque o todo esse negócio da marca e tal é e como como aqui a Rosana falou são as credenciais para entrar ali tem que para mim eu nunca tinha ouvido isso e eu achei bem interessante a fala fala dela porque justamente tem todos esses esses elementos mas disser bom para os rolezinhos espaços públicos não é outra coisa é outro tipo de resposta talvez seja uma resposta a uma outra demanda que existe na sociedade e tal mas não não tem como ser uma resposta ao rolezinho sem deturpar sem transformar esse rolezinho em qualquer outra coisa ou sem tirar o o o espírito vamos dizer da da coisa e depois eu 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 entendo eu posso entender a questão da da marca e da política mas não ficou claro na sua explicação como como essa esse esse uso que não sei se não entendo se um uso tipo status quo ou se uma perversão ou seja uma um uso diferente vamos dizer do da marca realmente gostaria de você aprofundar um pouquinho nisso aí que eu intuitivamente posso entender qual é o sentido político da marca só que na sua na sua reflexão ficou não ficou muito claro então gostaria de pedir para você um pouquinho mais disso bom bom dia meu nome é Jefferson eu faço parte de um coletivo que nós organizamos um sarau dentro de uma comunidade né e primeiro eu agradeço a Tamires por estar participando desse debate realmente muito importante né e assim eu não vou reiterar de muita coisa que já foi dita já falada e muitas coisas eu concordo a explanação da Rosana abordou os aspectos positivos e as contradições os aspectos negativos que eu acredito e concordo também né então eu vou fazer um relato assim pessoal mesmo né que na adolescência né uns oito anos atrás já estou com 25 aí participei dos rolezinhos com R nisso a gente ia no shopping e consumir também porque a gente sabia dessa impressão de que a falta da roupa da marca era excluído de alguns círculos mesmo dentro da periferia de algumas pessoas que tinham umas condições melhores e você quer se inserir nisso né e nesse sentido sim a gente acabou tentando eu no meu caso comecei a comprar roupa mas pra isso tinha que trabalhar né então aos 14 anos comecei a trabalhar né pra o que sustentar isso usava utilizava cartão de crédito pra comprar as roupas então era um processo legal bacana eu conseguia me inserir fazia os rolês mas chegava na segunda feira numa terça feira na semana enfim precisava de algum modo ir no hospital né chegava lá não tinha médico então é isso a gente conseguiu o acesso tal mas a gente ficou eu fiquei muito preso nesse ponto e muitos amigos ainda estão então de algum modo pela educação consegui ter uma transformação pessoal e deixei de priorizar a marca em detrimento de outras coisas né de outro de outros conceitos e foi e foi isso de certo modo agora eu consigo direcionar bom a gente quer quer se integrar de alguma forma sim mas a gente tem que ver outras questões né lutar por um hospital melhor que funcione uma educação melhor né porque é isso a gente tava naquele movimento se inseria mas esquecia de outras questões então aí assim né a gente estudou que nem já foi dito fiz o Enem ProUni né demorou pra entrar foi difícil porque apesar de ter esse parece que é um modo a mais de acesso ainda tá difícil muitas das pessoas não sabem o que é o Enem o que é o ProUni e mesmo que saibam e ainda não consegue passar no vestibular que ainda é concorrido né e daí assim agora falando um dos ações sociais que é o que é o sarau que vem nesse processo que eu acredito que né que a Rosana já explanou que é o consumo por si só não garante uma inclusão social e uma transformação né então não seria por isso então nesse movimento a gente quer trazer essa visão crítica também que é o sarau um sarau a gente declina poesia né tem as intervenções é uma manifestação cultural né então tem diversos modos de intervenções de participações eu fui na escola né a gente foi divulgar na escola e a gente falando do que tem um sarau né apresentando pras pessoas que ainda não conhecem essa vertente né a gente tinha que explicar o que é um sarau né a palavra que o pessoal não conhece e o bacana é que eu fui falando ó então tem poesia você se manifesta da forma que você quiser né e as pessoas mesmo assim aí eu falei não se você toca um rap vai lá cantar um rap é um samba se você canta um funk opa funk tipo já tinha as manifestações né não toca funk mesmo pode ir lá claro pode pode sim então assim tá na juventude de periferia mesmo em comunidade o rap perdeu espaço né o rap crítico eu tenho minha formação de rap né o rap crítico né de sempre questionando a ação da polícia do estado né e nesse sentido o funk que é uma forma de cultura também mas no que se refere a questão da ostentação pra mim ele é uma forma negativa tem a questão legítima de você querer se integrar né mas de um certo modo eu tenho umas críticas né mas assim a gente quer trazer o pessoal do funk de outras vertentes pra conhecer outras formas de manifestação né cultural que no caso seria o sarau e no sarau a gente traz essa ideia de questão da leitura né a gente quer incentivar a leitura tanto que a gente tá elaborando uma uma biblioteca comunitária né e além de querer promover esses debates que nós estamos fazendo a gente quer trazer porque a gente considera né eu falo como um movimento uma organização que nós somos de esquerda também a gente tá conhecendo agora a teoria mas a gente se considera que é a questão de ter a formação da população amplamente não em algumas questões né mas em todas em questão de exigir mesmo a do poder público né e ter esse senso crítico mesmo né então eu acho que nesse sentido é fundamental o debate né as reflexões que em decorrências dele né e é isso eu acho que não tem que ser é um movimento legítimo legal da periferia mas que tem que ser problematizado nesse sentido né e é trazer o pessoal do rap do funk nessa vertente mais crítica assim eu acredito que tem essa influência né e ter esse diálogo né então eu acho isso acho que como um papel a mais de tentar trazer esse diálogo a gente que é da periferia da comunidade mesmo a gente tenta pelo sarau né mas é claro vamos ver de outras formas aí é claro e o sarau é auto-organizado né o poder público ainda ele não chega pra gente se organizar então a gente trabalha e se organiza faz vaquinha pra tentar manter o movimento em pé né então é isso obrigado a participação eu pedi pra me escrever em cima da hora porque eu lembrei de uma coisa eu moro em Guaianazes também sou da Zona de São Paulo sou praunista faço direito no Mackenzie e você comentou eu pedi pra me escrever porque você comentou que o rolezinho sem o shopping não é rolezinho eu lembro que quando eu tinha 12, 14 anos eu e minhas amigas a gente fazia isso a gente saia teve uma época o terceiro colegial eu estudei no Tatuapé que tá do lado de 2 Shopping Center a gente fugia das salas de aula e ia pro shopping e isso em grupo de alunos, etc até em Guaianazes mesmo como não tinha shopping lá o nosso rolezinho era sair de casa e ir a pé até o Extra que era uma meia hora pé e comprar bis por exemplo a gente tinha um grupo de amigos lá então assim eu acho muito importante esse debate porque eu acho que o rolezinho como tal sendo agora milhares de jovens indo pro Shopping Center e aí mostrando como a nossa sociedade ela é relacionada ela é racista ela é preconceituosa ela é importante parece que aquela é uma coisa que já acontece há muito tempo e que a gente precisa cuidar porque assim a juventude da periferia ela tá aí ela quer fazer e ela quer ela quer curtir mas ela também quer estudar o sarau comungar que o Jefferson tava comentando participei já de alguns você vê crianças de sete anos fazendo tipo declamando poema você vê jovens assim artistas complexos da periferia que são esquecidos que nem sabem as pessoas acabam nem sabendo e desconhecendo então assim tem muito talento na periferia tem muito jovem querendo estudar e querendo fazer eu acho que o poder público tem uma tem um papel importante de tentar buscar e incentivar que isso aconteça então ter mais espaços culturais nas periferias espaços pra que sarais aconteçam pra que debates aconteçam pra que formação como essa ou debates como esse aconteçam sei lá lá em Ué Nasa aconteçam no Capão Redondo porque aqui de certa forma o público-alvo ele já tem já uma questão formada eu moro na zona oeste mas eu sou universitária aqui tem mestranos doutoranos e pessoas do movimento que já tem uma formação política eu acho que pra trazer e aí eu comentando se foi o Paulo que falou essa juventude do rolezinho pra trazer ela pra política e pra conscientizar pra mostrar por exemplo que num sarau organizando um sarau de esquerda e aí você dizer o que é esquerda o que é luta de classe todos os sarais que eu fui pelo menos eu fui em 3 a gente fala de revolução de luta de classe ali dentro e eu sou Mateus e tipo são jovens que tem acesso a uma educação que é totalmente precária então assim imagina se se nesses espaços tivessem debates se tivesse informação maior imagina o que seria né então eu me escrevi mais pra isso e aí mais porque pautando a questão do poder público eu acho que a gente tem que tomar cuidado também dessa questão do rolezinho a gente não tomar pra si porque eu lembro que quando começou no final do ano passado começo desse ano a galera já ficou assim ah Rosa vamos para uma questão política e aí vem a menina e fala assim não não é política porque eu quero ir para o chá para não ter curtido ganhar a boca porque na realidade é isso então assim a gente tem que aprender e a esquerda tem que aprender que a juventude quer ser jovem e tipo isso não necessariamente é ruim e aí o nosso papel é formar essas pessoas formar essa juventude e mostrar que é um partido político porque ele é importante mostrar que mesmo eles não pensando e não achando que é político esse movimento que é político mostrar porquê e mostrar a importância desse movimento e mostrar a importância dele se auto-organizar e se organizar em outros espaços além disso era mais o que eu quero falar obrigada é só pergunta na intervenção na verdade é o seguinte queria que os dois os três comentassem justamente porque isso apareceu muito no debate devemos ou não disputar essa juventude para o nosso projeto político acho que entendendo que olha não devemos excrimentalizar não sei o que etc mas nós estamos num campo político aqui que a gente defende uma certa visão de mundo devemos ou não disputar essa juventude de como disputar para esse projeto para essa visão de mundo porque de certa maneira o outro lado também está disputando através do consumo das marcas e etc e nós como é que nós disputamos esse legado bom então vou ler duas perguntas chegaram aqui pela internet uma do Joaquim Soriano coorganizador desse ciclo que devia estar aqui nos abandonou para um debate no Sesc pergunta para o Gabriel especificamente ontem o presidente Lula deu uma entrevista para blogueiros e disse abre aspas não vejo motivo nenhum para você vir com uma lente terrorista que criminalize os protestos ou as máscaras fecha aspas e a segunda pergunta que eu recebi aqui é do nosso relator Josué que é uma pergunta então para vocês três então cito Josué pelo que eu pude perceber os rolezinhos eram marcados no Facebook nas redes sociais com algumas lideranças vocês produziram alguma cartografia sobre isso o perfil dos líderes são aqueles que estão melhor posicionados do ponto de vista social, econômico cultural, educacional possuem alguma relação com política ou com outras formas de organização coletiva o que podemos pensar a partir desse mapeamento eles continuam se organizando pensando produzindo eu imagino que sim mas o que e como é é que ele está lá ele está lá em Paris devaneios tudo então podemos podemos começar com você Sidney pode então Sidney depois Gabriel e Rosana pode ir pode falar bom dia a todos queria primeiramente me apresentar evidentemente que sim meu nome é Sidney Santos conhecido no rolezinho como Sid R4 devido a minha empresa de eventos estou aqui representando a associação rolezinho onde é constituída de diversos jovens ao qual foram todos identificados como os líderes de diversas regiões primeiro eu queria agradecer aí a a vocês por essa iniciativa aí bacana legal é muito plausível isso agradecer o Gabriel que já vem acompanhando a gente aí cerca de um ano e meio que a gente já vem de muito tempo já nessa luta nessa batalha e vim aqui hoje mesmo pra ouvir e pra agradecer a todos vocês e de antemão respondendo o nosso amigo eu não sei falar muito bonito não sei me expressar e tipo fico nervoso com o microfone mas a gente tem assim vários projetos sociais sim o rolezinho começou em 2007 no shopping sim bacana só que era uma forma de que? de levar o nosso público que é o trabalho com funk então os MCs eles não tinham espaço legal uma segurança uma estrutura em si pra estar tirando foto pra estar fazendo a sua tarde de autógrafo ele fazia o que? procurava uma praça de alimentação do shopping um local bacana pra já se encontrar se alimentar e ter toda uma estrutura que é no caso que a gente precisa que a gente também quer ir lá mas a gente também quer ter uma segurança quer ter um todo o amparo então foi dentro do shopping só que foi crescendo tomou uma proporção que nem nós esperávamos entendeu? e o que que acontece em cima disso? aí a gente procurou o governo procurou nós a prefeitura tivemos diálogos e passamos pra eles que nós não queremos só simplesmente ir lá e fazer uma brincadeira é legal é bacana é o nosso intuito só que nós também estamos lá querendo buscar projetos sociais defender a nossa nossa quebrada falar ó o nosso asfalto lá tá ruim bacana o esgoto lá não tá tendo nós quer reivindicar alguns direitos nós que que nós temos não tinha um acesso entendeu? então conjunto de nós ter o nosso lazer o nosso direito de poder ir num shopping assistir um cinema comer um Mac tirar uma onda conhecer o pessoal trocar uma ideia com o pessoal que é afastado tirar umas fotos e ao mesmo tempo a gente já tá incluindo o que? essas reivindicações que a gente fazia de lá mas tava lá ninguém via nós então a gente acabamos juntando o útil ao agradável entendeu? de certa forma foi isso o que aconteceu aí se alguém tiver mais alguma pergunta que eu tô eu fico meio que nervoso se alguém tiver mais alguma pergunta e de antemão deixando bem claro a associação do rolezinho ela não é assim não temos vinco político nada disso a gente tem a gente tem a gente tem um caminho se teve uma pergunta de alguém estamos caminhando de livre espontaneidade nossa mesmo estamos aí tentando ser organizado da melhor forma mas estamos abertos a diálogo deixo aqui qualquer um que quiser procurar anotar o telefone aí tiver depois tá conversando com a gente tá procurando ter diálogo mesmo tiver algumas dúvidas quiser conhecer melhor a nossa situação aí eu deixo pra todo mundo em aberto aí que pode me procurar é isso gente eu não aguento mais obrigado Silvio Gabriel eu vou tentar não responder a tudo porque tem muitas questões senão eu acabo tentando responder a todo mundo eu fiz aqui uma ela busca um pouco acho que dialogar com essa questão do aspecto pedagógico que o Fábio traz um pouco que o Juninho pergunta no fim o papel do rolezinho eu queria falar de algumas coisas e também um pouco das questões da periferia eu acho o seguinte hoje o problema dessas novas dinâmicas sociais não estão colocadas só pra esquerda elas estão colocadas pro movimento cultural em geral eu tenho conversado muito com a galera do rap por uma questão política clara a gente tem relação por identidade política reivindicatória e tal e eu acho que se o rap não se reinventar se a esquerda não se reinventar nós vamos ficar pra trás o que tá colocado é que a o teor de reivindicação de luta do rap que vem dos anos 80 entre os anos 90 ele não dialoga com essa geração que tá chegando gente que não conheceu toda essa história de maior exclusão que ainda tem exclusão mas assim é outra dinâmica essa geração ela vem com outros sonhos ela é mais positiva com o Brasil por exemplo no começo dos anos 2000 os jovens eram os mais pessimistas do mundo os jovens brasileiros hoje são um dos mais otimistas a música que estourava nas caixas e sensibilizava o jovem pessimista de 2000 não pode ser a mesma que vai dialogar com essa geração que tá chegando não são as mesmas questões os mesmos anseios e eu não tô dizendo que a luta de classe tá resolvida o racismo não é isso mas eu tô dizendo que há uma nova juventude surgindo com novos desejos com novas dinâmicas com novas questões não tô dizendo que o rap acabou não é isso mas eu acho que figuras por exemplo como Emicida por mais que tenha críticas de Caio de Lá mas ele tem buscado produzir sínteses inclusive dialogando com novas linguagens musicais culturais do movimento negro da cultura negra nem do movimento negro desculpa aqui mas a própria trazer figuras como Lourdes da Luz como Lúcio das Neves buscar construir com Samba enfim com outras expressões culturais tentar pensar fez o clipe com o Rimei com o Neymar traz o futebol traz o quer dizer nós vamos começar eu acho que isso é um desafio não só pra esquerda acho que é um desafio da cultura daqueles que organizaram processos muito fortes a galera que tá fazendo saraus etc vê como é que a gente vai produzir síntese acho isso muito importante porque senão nós vamos estar falando com a minha geração que tem 32 então sim a nossa geração que já passou dos 30 um jovem de 15 anos tem outros desejos participação eu acho que fica um desafio pras políticas governamentais pra também novos é uma geração que tá afim de ajudar a transformar o país mas não vai ser pelo sindicato não tô dizendo que essas formas tem que acabar não é isso elas tem que se reinventar elas tem que buscar construir outros processos essa geração quer participar de formas de mudança mais locais comunitárias ela é mais pragmática ela quer maior velocidade a tal da paciência histórica que nós que fomos formados na base marxista ela não compreende tanto esse processo ela quer ver coisas reais concretas tem uma energia social que tem nessa geração que pode ajudar a promover transformações do país a partir de engajamentos com projetos de cursinho comunitário com mudanças várias outras ações de engajamento social que podem ser criadas que a prefeitura os governos podem abrir e que de certa forma a esquerda e os movimentos sociais podem olhar pra isso como captar esse desejo e não cooptar como captar essas novas sensibilidades e não querer dirigir não querer conscientizar não querer é outra dinâmica é como é que a gente aprende com eles eu estou insistindo nessa coisa da humildade acho que esse elemento de uma nova participação cidadã construída numa dinâmica social de mudanças locais comunitárias de engajamento social é a chave de uma nova participação que precisa inclusive incorporar elementos da internet que podem ser também processos poderosos de construção de socialidade de consulta de escuta de uma escuta rica que o Estado pode fazer sobre opiniões da sociedade e tal então falando um pouco de participação devemos disputar é óbvio que devemos não disputar nós devemos conversar e conversar com essa geração significa mostrar que um projeto de Estado potente com políticas sociais estruturais é muito melhor que um Estado não liberal que um Estado privatizante porque é óbvio que os interesses deles nunca vão ser atendidos se for nesse projeto do não liberalismo que vai privatizar direito que vai excluir cada vez mais que vai discriminar cada vez mais as pessoas e eu digo o seguinte há um espaço pra essa conversa porque como eu falei os jovens dos rolezinhos depois até entrando um pouco na coisa do Josué eu acho que são jovens pelo menos os líderes os rolezeiros são jovens que acenderam mais pelo que eu percebi pode ser que eu esteja enganado da cartografia social que nós construímos quer dizer eu não fiz um grande estudo mas eu fui buscar fui ler fui reconhecer peguei as principais lideranças vi onde estavam da onde partiram são um pouco mais com poder aquisitivo um pouco maior eu acho que aí esses jovens eles vivem essa contradição da cidade quer dizer tem mais acesso ao consumo talvez tenha conquistado alguma coisa ou um plano de saúde que o pai tem ou uma escola particular que o pai mas ele ainda depende do transporte público ele ainda tem relação com o SUS em alguma medida ele ainda frequenta alguma coisa do Estado e dialogar sobre a melhoria das políticas sociais tem espaço para isso agora é uma disputa em glória porque tem os veículos tem os meios de comunicação tem uma perspectiva de olhar para cima então se identificar com os valores da classe média porque ele quer subir então é uma disputa difícil de ser feita disputa nesse sentido com esse setor não com eles mas disputa com a mídia com os valores da classe média com os jornais e tudo mais mas acho que tem espaço para uma conversa e acho que óbvio que nós queremos em certa medida disputar os valores para valores antirracistas valores antihomofóbicos antimachistas enfim de classes sociais mas eu acho que tem uma outra questão que acho que já para ir finalizando tem duas questões que eu queria falar a questão da ostentação do consumo eu acho que tem que ter um debate eu fiz alguns momentos no debate com o Frank um debate crítico sobre a questão do Frank e ostentação porque nós temos que começar a medir um pouco essa questão nós precisamos problematizar ao mínimo porque o padrão da ostentação presente no Frank é um padrão muito além do que eu obtive como jovem de classe média eu nunca sonhei ter aquilo que eles falam que eles podem ter e que não vão ter ou poucos vão ter o IAT a casa em Fernando de Noronha eu não estou dizendo que não é a responsabilidade deles é óbvio que a responsabilidade é do sistema do capitalismo é de uma série de coisas mas nós precisamos começar a problematizar um pouco o padrão presente na ostentação porque em certa medida as saídas para a conquista desse padrão são de 0,00001 que vai conseguir é o jogador de futebol a grande maioria explorado vamos falar a verdade esse sistema do futebol explora jovens pobres e negros das favelas morrem por aí de fome em alojamentos precários se fodem a grande maioria desculpa a expressão então são pouquíssimos que são Leymar que vão conquistar ou ele vai ser funkeiro de sucesso também tem uma porrada de funkeiro que não faz sucesso que não consegue comprar corrente de ouro que não consegue ter um nizuno de 600 pau e que fica tentando cantar funk para chegar ou pagodeiro ou sei lá o que pela música ou que outra opção que está no território de ascensão da riqueza esse é um debate é o crime organizado que está lá também disputando então nós precisamos fazer uma reflexão também a partir disso de o que o Estado tem oferecido qual é a disputa que o Estado faz nesse sentido de alternativas reais de melhoria de vida e tal então essa é uma problematização e por fim essa coisa da pergunta do Joaquim foge um pouco aqui do debate rolezinho mas acho que tem um sentido que é um pouco a incompreensão que a esquerda faz e muitas vezes o governo faz sobre os fenômenos e as respostas erradas que a gente dá que eu concordo um pouco que a prefeitura erra nessa direção porque eu falei espontaneidade e a beleza eu não estava muito à frente das respostas da prefeitura eu respondo como o governo tenho acordos acordo um pouco com alguns caminhos na verdade o que eu acho que a prefeitura tem que fazer é organizar espaços de socialização de encontro de cultura e tal independente de rolezinho ou não obrigação nossa e não tirar a espontaneidade e a beleza do fenômeno acho que isso está correto Gonçalo agora essa coisa do governo federal o ente terror quer dizer por exemplo a coisa do próprio black bloc que foi uma polêmica muito grande e tal por que esses jovens usavam máscara nas ruas porque nós temos uma polícia que chega sem mandato que tira completamente sua dignidade na rua que tira foto que chega com câmera que tem a permissão para te socar porrada para te matar na periferia quando é na periferia quando é no centro quer dizer o jovem não tem direito de usar máscara nesse contexto onde você é fichado considerado terrorista pode ser preso sem mandato pode ser violado nos seus direitos as mulheres violadas também o homem enfim então tem um fenômeno por que começar a usar máscara não estou defendendo a tática aqui estou discutindo um pouco da questão dos direitos de viver do direito à manifestação e de quanto erro o governo quando fala que vai ter porque é aquele sensacionalismo em torno da morte do jornalista claro que a gente lamenta muito etc mas a partir desse sensacionalismo o governo não se sensibilizou com a violência policial que teve que foi a vitamina dos protestos de junho com várias cenas de violência com várias ações quando prendem jovens nas escadarias do Rio de Janeiro quando depois aqui em São Paulo prendem mais de 10% da manifestação 260 vão presos isso nada sensibiliza os governos no sentido de adotar medidas mais severas em relação aos protocolos da ação policial etc etc e em relação aos manifestantes vamos fazer lei anti-terror vamos começar a prender mais pessoas e uma das coisas que eu analiso para finalizar é de que a grande vitamina que pode haver em manifestação é justamente uma ação desproporcional das polícias em relação aos manifestantes então cabe uma reflexão acho que importante de ser feita que é falta pra gente eu acho que muitas vezes conseguir analisar os fenômenos de forma mais adequada pra dar o remédio pra doença certa não errar no remédio e não errar na dose porque isso pode se voltar contra nós aí na frente então era meio descontextualizado porque eu acho que o assunto tá virando em outro termo mas eu acho que era importante também porque tem a ver com as manifestações e tudo mais a gente queria agradecer muito acho que foi muito rico e acho que cabe aqui desses debates a gente poder produzir nova síntese pensar processos coletivos que vão se aproximando dialogando conversando muitas vezes podemos até não conseguir organizar mas se a gente já estiver dialogando se as pessoas reconhecerem a gente como sujeitos políticos também que estão fazendo coisas já é um passo importante pra gente dar na construção de uma nova sociedade obrigado obrigado Gabriel agora Rosana Bom, vou começar já minha fala já agradecendo dizendo que foi uma manhã incrível vim aqui muito mais pra aprender do que pra falar eu achei incrível a fala de todos vocês e queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui bom, vou começar pela pergunta mais teórica que é que é do Gonçalo sobre a questão do status quo e da perversão ou paródia eu acho que existem duas posições nesse debate principalmente não sei se foi não não fosse tu que comentaste sobre as próprias teorias pás-coloniais isso é uma tensão que não é resolvida porque ao mesmo tempo que você tem um sujeito que se apropria sempre tem um lado mais romântico que vai tentar encontrar uma certa resistência ou encontrar paródia que é um uso escrachado daquele símbolo de poder por outro lado vai ter todo um grupo que vai pensar no mundo no mundo como um todo que vai pensar essa apropriação como uma forma de com uma perspectiva mais pessimista de eu quero de um de se aliar ao status quo ou mesmo dentro de um projeto de dominação eu acho que a gente tem visto no rolezinho e tem alguns livros algumas coisas que eu estou lendo agora para tentar iluminar porque eu acho que ninguém tem a resposta a gente precisa anos e anos de pesquisa conversar com essa gurizada entender de perto o que eles estão pensando do que ficar simplesmente chutando uma outra posição mas o que parece é que não é nenhuma coisa nem outra eu acho que talvez seja ambos de que existe sim resistência existe apropriação mas existe algo mais que é o que a gente veio falando toda essa manhã sobre esse processo de politização que também pelo que foi visto aqui ninguém sabe para onde vai e foi o grande debate e a gente e está todo mundo nesse momento chutando e pensando como que a gente vai conseguir levar isso para um debate de uma sociedade mais inclusiva e mais plural então como o próprio Juninho colocou esse espelho do preconceito que rebateu na periferia e não imagino que essa que essa meninada vai deixar de usar marcas vai mudar e vai se politizar e vai mudar não a ideia não é essa como foi colocado aqui mas com certeza isso seria um discurso político de preconceito de classe de condições do dia a dia de debates na periferia que são que são investidos de política e de uma certa afirmação positivada identitária mas por enquanto isso é uma coisa muito ampla porque a gente está falando eu acho que de modo geral isso é mania de antropólogo chato a gente a gente está falando da periferia como nós vamos politizar a gente está falando de milhões de jovens é muito diverso e de diversas cidades e diversos capitais e diversas periferias então a maneira como isso vai ser trabalhado é muito plural mas enquanto acho que aqui foi colocado já respondendo a outra questão de que não devemos cooptar ou devemos cooptar claro essa palavra cooptar ela é terrível e também o Gabriel colocou em termos nós vamos conversar acho que nós vamos disputar mesmo acho que a ideia eu sou acadêmica tem um grupo forte aqui dos movimentos negros tem grupos do PT do PT e do movimento negro seja o partido que for é um campo de disputa sim é um campo de disputa político e é isso que é a riqueza do movimento e a gente não pode achar que a periferia as periferias são manipuláveis e que vai chegar um partido lá não o que acontece hoje nas periferias brasileiras chega um partido lá com uma ficha para se filiar ou vem com um discurso para eleger vereador vão ser expulsos então esse campo de disputas ele é riquíssimo e é isso e é assim que se constrói o processo ao longo do processo em debate em diálogo então eu acho que isso é extremamente positivo eu não tenho problema nem usar a palavra de disputas porque política é um campo de disputas e eu fiquei fascinada pelo depoimento do Jefferson acho que a tua trajetória é um exemplo de tudo o que eu acredito de tudo o que pode acontecer dos rolezinhos fiquei muito feliz e da Tamires vocês dois são eu acho que é esse o processo que é esse mesmo são jovens muito jovens que querem ir a shopping querem brincar querem namorar querem dar beijo na boca e que em determinado momento por políticas de inclusão social começam a repensar a própria condição da periferia mas também é muito curioso esperar que todos esses jovens tenham obrigação de ir para a Uni de voltar para a periferia e ficar fazendo política então assim por isso que eu vou voltar a tua questão terminar com a tua questão porque eu acho que aqui ninguém acho que todas essas políticas acho que não há nenhuma possibilidade de não reconhecer os avanços do Brasil nos últimos dez anos é realmente fascinante acho que é brilhante o que se conseguiu mas o que a gente veio discutir aqui são os limites então por isso que a gente talvez estava pensando não em criticar o que foi feito mas como avançar porque senão vai acontecer como diz o Jefferson ele ia lá para o Rolazinho e tinha um hospital de merda na segunda-feira então é isso e também achar que a solução é que esses jovens que vão se politizar para a Uni que eles têm que voltar para a periferia isso é muito cruel esperar isso esperar que todo negro vai ser do movimento negro e que as pessoas têm direito simplesmente de escolher a sua trajetória de vida do jeito que seja então é sim uma obrigação do Estado oferecer serviços e direitos fundamentais de qualidade então é claro que se a Bolsa Família todos esses programas sociais são realmente geniais mas acho que a partir de agora é como transformar essa juventude que é fascinada por marcas como avançar isso por um lado se tem um processo de politização de grupos que vão reivindicar seus direitos e por outro pressionar o Estado para que ele cumpra seus direitos mínimos de assegurar os serviços básicos para a população brasileira é isso obrigado muito obrigado Rosana muito obrigado Sidney Gabriel todos vocês vocês da internet acho que foi um debate muito rico a gente vai ter repercussões isso vai continuar também de certa forma no ciclo Sidney e Jefferson que estão aqui pela primeira vez estão convidados se quiserem participar dos próximos debates o próximo vai ser sobre Copa e Cidade e já temos a presença confirmada aqui como intervenção inicial do Wagner Caetano da Secretaria-Geral da Presidência da República e da Esther Solanda Unifesp então um pouco a ideia de debater tudo que vamos dizer debater a questão da Copa do Mundo mas a partir vamos dizer do que seria do direito à cidade do que já foi um pouco em parte levantado aqui então é isso agradecer obrigado e até então daqui a duas semanas no dia 23 de abril às nove e meia da manhã e aí